Oração pedindo por sabedoria para tomar decisões. Reflita também na passagem bíblica do livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Saiba como ganhar sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus, nós oramos pedindo ao Senhor sabedoria para a nossa tomada de decisões. Nós oramos para que o Senhor guie os nossos passos. A Tua Palavra, como nós lemos há pouco, diz que se a gente tiver falta de sabedoria, é só pedir ao Senhor. E o Senhor dá liberalmente, Senhor. O Senhor não lance em rosto. Tua Palavra só instrui que a gente peça com fé, e é isso que a gente vem aqui agora fazer. Pedir com fé, não duvidando, Senhor. Não duvidando, mas colocando diante de Ti, Senhor, esse clamor, Deus, para que, pela Tua misericórdia, nós sejamos atendidos, Deus. Nós declaramos que precisamos de sabedoria. Sabedoria do alto. Sabedoria que é pura, é santa, é pacífica, é cheia de bons frutos. Sabedoria para que possamos tomar decisões segundo o Teu coração. Pedimos paz como árbitro dessas decisões, inclusive. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revista, Senhor, da sabedoria verdadeira, do alto. Não a terrena, animal, diabólica. Não, Senhor, nós queremos a sabedoria que vem do Senhor, vem do Teu altar, vem da Tua Palavra, Deus. Para que a gente possa tomar sabedorias, ó Deus, que, para que a gente possa tomar decisões com sabedoria, ó Deus, que Te glorifiquem. Nós oramos, ó Deus, contra toda a dispersão da nossa mente, contra toda a possibilidade de nos pautarmos, nos basearmos naquilo que não é a Tua sabedoria. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor aclare a nossa mente, oriente os nossos pensamentos, instrua o nosso intelecto, visita a nossa mente, nossa inteligência, nossa inteligência, nossas iniciativas, o campo das nossas decisões. Vem pelo Teu Espírito Santo nos instruir, nos pegar pela mão e nos levar, Senhor, aos caminhos, aos lugares, às escolhas que vão Te agradar, que Te glorificam. Senhor, eu oro por isso nesse momento, para que o Senhor nos encha de sabedoria a cada decisão, a cada minuto de decisão, decisões que podem mudar uma vida inteira, decisões que podem ter grandes consequências, decisões que vão abençoar ou amaldiçoar, decisões que vão produzir paz ou guerra, decisões que vão produzir, Senhor, construção ou ruínas. Nós oramos, Deus, para que o Senhor nos ajude a acertar sempre. Não para a nossa glória, êxito, vaidade, orgulho próprio, para que as pessoas, olhando para nós, achem que somos diferenciados por nossa competência própria. Não, Deus, mas as decisões que vão desligar as chaves erradas e ligar, ó Deus, os botões, as chaves que vão conduzir a eternidade, a juntar tesouros nos céus, onde o tesouro, Senhor, é garantido por Ti, aonde, Senhor, ladrão não rouba, traça não rói, na cidade eterna, nas ruas de ouro, na Jerusalém celestial, no reino que jamais terá fim, no novo céus, na nova terra, no novo governo contigo para sempre e sempre. Senhor, nós oramos para aquilo que aponta para essa eternidade, para esse rumo, não para as coisas terrenas apenas, porque a Tua palavra diz que esperamos somente nas coisas dessa terra, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não queremos, Senhor, aquilo que a sabedoria humana, Senhor, que aponta para aquilo que se pode perder, que é perecível, finito, limitado, humano, medíocre, fútil. Nós oramos, Senhor, ao contrário, por aquilo, Deus, que o Senhor realmente dá valor. Então, Pai, clamamos do alto a sabedoria que vem de Ti. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos inunde, nos batize dessa sabedoria para cada decisão, Senhor. Que os nossos passos nos ajude, Senhor, a cada momento, em todos os campos em que precisamos tomar decisão, na vida espiritual, na vida secular, eclesiástica, na vida profissional, na vida financeira, nos nossos relacionamentos, nos casamentos, nas famílias em que estamos envolvidos, na vida ministerial de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo. Pai, nós te agradecemos pelos Teus grandes feitos, pelos lugares que o Senhor tem nos colocado, por aquilo que temos conquistado em Ti, pelos lugares que temos atingido. Nós te agradecemos por aquilo que nós nem sabemos, pelos livramentos e escapes, e por aquilo que o Senhor está trabalhando a nosso favor. mas nós oramos também e sobretudo por aquilo que está ao nosso olhar e que precisamos decidir, resolver. Vai à nossa frente, guia os nossos passos, nos dá sabedoria na tomada de decisões. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, com sabedoria do alto para a tomada de decisões. Até a nossa próxima oração. Salmo 18 Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me singiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e ouve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor. Ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livras o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive! E bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos. Sim, Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, Te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao Teu nome, pois engrandece a salvação do Seu Rei e usa de benignidade com o Seu ungido, com Davi e com a sua semente, para sempre. Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Provérbios capítulo 2 Filho meu, Não entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, Para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade E todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração E o conhecimento for agradável à tua alma, O discernimento te guardará E a inteligência te conservará. Para te afastar do mau caminho E do homem que fala coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão Para andarem pelos caminhos escusos. Que se alegram de fazer mal E folgam com as perversidades dos maus. Cujas veredas são tortuosas E que se desviam nos seus caminhos. Para te afastar da mulher estranha. Sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Que deixa o guia da sua mocidade E se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte E as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela Não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para andares pelos caminhos dos bons E te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra E os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra E os transgressores serão dela exterminados. Salmo 17 Ouve, Senhor, a justiça Atende ao meu clamor Dá ouvidos à minha oração Que não é feita com lábios enganosos Sai a minha sentença de diante do teu rosto Atenda aos teus olhos a razão Provaste o meu coração Visitaste-me de noite Examinaste-me e nada achaste Propus que a minha boca não transgredirá Quanto ao trato dos homens Pela palavra dos teus lábios Me guardarei das veredas do destruidor Dirija os meus passos nos teus caminhos Para que as minhas pegadas não vacilem Eu te invoquei, ó Deus Pois me queres ouvir Inclina para mim os teus ouvidos E escuta as minhas palavras Faze maravilhosas as tuas benevolências Ó tu que livras aqueles que em ti confiam Dos que se levantam contra a tua destra Guarda-me como a menina do olho Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas Dos ímpios que me oprimem Dos meus inimigos mortais que me andam cercando Na sua gordura se encerram Com a boca falam soberbamente Têm-nos cercado agora nossos passos E baixaram os seus olhos para a terra Parecem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa E com o leãozinho que se põe em esconderijos Levanta-te, Senhor Detém-no, derriba-o Livra a minha alma do ímpio com a tua espada Dos homens com a tua mão, Senhor Dos homens do mundo Cuja porção está nesta vida E cujo ventre enches do teu tesouro oculto Estão fartos de filhos E dão os seus sobejos às suas crianças Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça Eu me satisfarei da tua semelhança Quando acordar Salmo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância Perseguem furiosamente o pobre Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor Pela altivez do seu rosto O ímpio não busca a Deus Todas as suas cogitações São que não há Deus Os seus caminhos atormentam sempre Os teus juízos estão longe da vista dele Em grande altura E despreza aos seus inimigos Diz em seu coração Não serei abalado Porque nunca me verei na adversidade A sua boca está cheia de maldições De enganos e de astúcia Debaixo da sua língua A malícia e maldade Põe-se de emboscada nas aldeias Nos lugares ocultos Mata o inocente Os seus olhos estão ocultamente fixos Sobre o pobre Armas ciladas no esconderijo Como o leão no seu covil Armas ciladas para roubar o pobre Rouba o pobre Prendendo-o na sua rede Encolhe-se Abaixa-se Para que os pobres Caiam em suas fortes garras Diz em seu coração Deus esqueceu-se Cobriu o seu rosto E nunca isto verá Levanta-te, Senhor Ó Deus, levanta a tua mão Não te esqueças dos humildes Por que blasfema o ímpio de Deus Dizendo em seu coração Tu não o esquadrinharás Tu o viste Porque atentas para o trabalho E enfado Para o retribuir com as tuas mãos A ti o pobre se encomenda Tu és o auxílio do órfão Quebra o braço do ímpio e malvado Busca a sua impiedade Até que nenhuma encontres O Senhor é Rei Eterno Da sua terra perecerão os gentios Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos Confortarás os seus corações Os Teus ouvidos estarão abertos para eles Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido A fim de que o homem da terra Não prossiga mais em usar de violência Provérbios capítulo 5 Filho meu, atende a minha sabedoria A minha inteligência inclina o teu ouvido Para que guardes os meus conselhos E os teus lábios observem o conhecimento Porque os lábios da mulher estranha Destilam favos de mel E o seu paladar é mais suave do que o azeite Mas o seu fim é amargoso como o absinto Agudo como a espada de dois gumes Os seus pés descem para a morte Os seus passos estão impregnados do inferno Para que não ponderes os caminhos da vida As suas andanças são errantes Jamais os conhecerás Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos E não vos desvieis das palavras da minha boca Longe dela seja o teu caminho E não te chegues à porta da sua casa Para que não dês a outros a tua honra E não entregues a cruéis os teus anos de vida Para que não farte a estranhos o teu esforço E todo fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia E no fim venhas a gemer No consumir-se da tua carne e do teu corpo E então digas Como odiei a correção E o meu coração desprezou a repreensão E não escutei a voz dos que me ensinavam Nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido No meio da congregação e da assembleia Foi que eu me achei em quase todo o mal Bebe água da tua fonte E das correntes do teu poço Derramar-se-iam as tuas fontes por fora E pelas ruas os ribeiros de águas Sejam para ti só E não para os estranhos contigo Seja bendito o teu manancial E alegra-te com a mulher da tua mocidade Como serva amorosa e gazela graciosa Os seus seios te saciem todo o tempo E pelo seu amor sejas atraído perpetuamente E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher E te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor E ele pesa todas as suas veredas Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão E com as cordas do seu pecado será detido Ele morrerá porque desavisadamente andou E pelo excesso da sua loucura se perderá Salmo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração Contarei todas as tuas maravilhas Em ti me alegrarei e saltarei de prazer Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo Porque os meus inimigos voltaram atrás Caíram e pereceram diante da tua face Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa Tu te assentaste no tribunal julgando justamente Repreendeste as nações, destruíste os ímpios Apagaste o seu nome para sempre e eternamente Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações E tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas Mas o Senhor está assentado perpetuamente Já preparou o seu tribunal para julgar Ele mesmo julgará o mundo com justiça Exercerá juízo sobre povos com retidão O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido Um alto refúgio em tempos de angústia Em ti confiarão os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião Anunciai entre os povos os seus feitos Pois quando inquire do derramamento de sangue Lembra-se deles Não se esquece do clamor dos aflitos Tem misericórdia de mim, Senhor Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam Tu que me levantas das portas da morte Para que eu conte todos os teus louvores Nas portas da filha de Sião E me alegre na tua salvação Os gentios enterraram-se na cova que fizeram Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé O Senhor é conhecido pelo juízo que fez Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos Os ímpios serão lançados no inferno E todas as nações que se esquecem de Deus Porque o necessitado não será esquecido para sempre Nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente Levante-te, Senhor Não prevaleça o homem Sejam julgados os gentios diante da tua face Põe-os em medo, Senhor Para que saibam as nações que são formadas por meros homens Provérbios capítulo 4 Ouve, filhos, a instrução do Pai E estái atentos para conhecer-lhes a prudência Pois dou-vos boa doutrina Não deixeis a minha lei Porque eu era filho tenro na companhia de meu Pai E único diante de minha mãe E ele me ensinava e me dizia Retenha o teu coração as minhas palavras Guarda os meus mandamentos e vive Adquire sabedoria Adquire inteligência E não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca Não a abandones e ela te guardará Ama-a e ela te protegerá A sabedoria é a coisa principal Adquire, pois, a sabedoria Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento Exalta-a e ela te exaltará E abraçando-a tu, ela te honrará Dará à tua cabeça um diadema de graça E uma coroa de glória te entregará Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras E se multiplicarão os anos da tua vida No caminho da sabedoria te ensinei E por veredas de retidão te fiz andar Por elas andando não se embaraçarão os teus passos E se correres não tropeçarás Apega-te à instrução e não a largues Guarda-a, porque ela é a tua vida Não entres pela vereda dos ímpios Nem andes no caminho dos maus Evita-o, não passes por ele Desvia-te dele e passe de largo Pois não dormem se não fizerem mal E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar Porque comem o pão da impiedade E bebem o vinho da violência Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito O caminho dos ímpios é como a escuridão Nem sabem em que tropeçam Filho meu, atenta para as minhas palavras As minhas razões inclina o teu ouvido Não as deixes apartar-se dos teus olhos Guardas no íntimo do teu coração Porque são vida para os que as acham E saúde para todo o seu corpo Sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca E afasta de ti a perversidade dos lábios Os teus olhos olhem para a frente E as tuas pálpebras olhem direto diante de ti Pondera a vereda de teus pés E todos os teus caminhos sejam bem ordenados Não declines nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Provérbios capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei E o teu coração guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão os teus dias E te acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Atas ao teu pescoço Escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e bom entendimento Aos olhos de Deus e do homem Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Não seja sábio a teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Isto será saúde para o teu âmago E medula para os teus ossos Honra ao Senhor com os teus bens E com a primeira parte de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Filho meu, não rejeites a correção do Senhor Nem te enojes da sua repreensão Porque o Senhor repreende aquele a quem ama Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem Bem-aventurado o homem que acha sabedoria E o homem que adquire conhecimento Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata E maior o seu lucro do que o ouro mais fino Mais preciosa é do que os rubis E tudo o que mais possas desejar Não se pode comparar a ela Vida longa de dias está na sua mão direita E na esquerda riquezas e honra Os seus caminhos são caminhos de delícias E todas as suas veredas de paz É árvore de vida para os que dela tomam E são bem-aventurados todos os que a retém O Senhor com sabedoria fundou a terra Com entendimento preparou os céus Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos E as nuvens destilam o orvário Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento Porque serão vida para a tua alma E adorno ao teu pescoço Então andarás confiante pelo teu caminho E o teu pé não tropeçará Quando te deitares, não temerás Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares Não temas o pavor repentino Nem a investida dos perversos quando vier Porque o Senhor será a tua esperança Guardará os teus pés de serem capturados Não deixes de fazer bem a quem o merece Estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo Não digas ao teu próximo Vai e volta amanhã que tu darei Se já o tens contigo Não maquines o mal contra o teu próximo Pois habita contigo confiadamente Não contendas com alguém sem causa Se não te fez nenhum mal Não tenhas inveja do homem violento Nem escolhas nenhum dos seus caminhos Porque o perverso é abominável ao Senhor Mas com sinceros ele tem intimidade A maldição do Senhor habita na casa do ímpio Mas a habitação dos justos abençoará Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores Mas dará graça aos mansos Os sábios herdarão honra Mas os loucos tomam sobre si vergonha Provérbios de Salomão Capítulo 1 Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel Para se conhecer a sabedoria e a instrução Para se entenderem as palavras da prudência Para se receber a instrução do entendimento A justiça, o juízo e a equidade Para dar aos simples prudência E aos moços conhecimento e discernimento O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento E o entendido adquirirá sábios conselhos Para entender os provérbios e sua interpretação As palavras dos sábios e as suas proposições O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução Filho meu, ouve a instrução de teu pai E não deixes o ensinamento de tua mãe Porque serão como o diadema gracioso em tua cabeça E colares ao teu pescoço Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados Não aceites Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue Embosquemos o inocente sem motivo Traguemos-los vivos como a sepultura E inteiros como os que descem a cova Acharemos toda sorte de bens preciosos Encheremos as nossas casas de despojos Lança a tua sorte conosco Teremos todos uma só bolsa Filho meu, não te ponhas a caminho com eles Desvia o teu pé das suas veredas Porque os seus pés correm para o mal E se apressam a derramar sangue Na verdade, é inútil estender-se a rede Ante os olhos de qualquer ave No entanto, estes armam ciladas Contra o seu próprio sangue E espreitam suas próprias vidas São assim as veredas De todo aquele que usa de cobiça Ela põe a perder a alma Dos que a possuem A sabedoria clama lá fora Pelas ruas levanta a sua voz Nas esquinas movimentadas ela brada Nas entradas das portas e nas cidades Profere as suas palavras Até quando, ó simples Amareis a simplicidade E vós, escarnecedores Desejareis o escárnio E vós, insensatos Odiareis o conhecimento Atentai para a minha repreensão Pois eis que vos derramarei Abundantemente do meu espírito E vos farei saber as minhas palavras Entretanto, porque eu clamei e recusastes E estendi a minha mão E não houve quem desse atenção Antes rejeitastes todo o meu conselho E não quisestes a minha repreensão Também da minha parte Eu me rirei na vossa perdição E zombarei Em vindo o vosso temor Vindo o vosso temor Como assolação E vindo a vossa perdição Como uma tormenta Sobrevirá a vós Aperto e angústia Então clamarão a mim Mas eu não responderei De madrugada me buscarão Porém não me acharão Porquanto odiaram o conhecimento E não preferiram o temor do Senhor Não aceitaram o meu conselho E desprezaram toda a minha repreensão Portanto comerão do fruto do seu caminho E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos Porque o erro dos simples os matará E o desvario dos insensatos os destruirá Mas o que me der ouvidos Habitará em segurança E estará livre do temor do mal Salmo 22 Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio E das palavras do meu bramido? Deus meu Eu clamo de dia E tu não me ouves De noite e não tenho sossego Porém tu és santo Tu que habitas entre os louvores de Israel Em ti confiaram nossos pais Confiaram e tu os livraste A ti clamaram e escaparam Em ti confiaram e não foram confundidos Mas eu sou verme e não homem Ó próprio dos homens e desprezado do povo Todos os que me veem zombam de mim Estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo Confiou no Senhor que o livre Livre-o Pois nele tem prazer Mas tu és o que me tiraste do ventre Fizeste-me confiar Estando aos seios de minha mãe Sobre ti fui lançado desde a madre Tu és o meu Deus Desde o ventre de minha mãe Não te alongues de mim Pois a angústia está perto E não há quem ajude Muitos touros me cercaram Fortes touros de bazã me rodearam Abriram contra mim suas bocas Como um leão que despedaça e que ruge Como água me derramei E todos os meus ossos se desconjuntaram O meu coração é como cera Derreteu-se no meio das minhas entranhas A minha força se secou como um caco E a língua se me apega ao paladar E me puseste no pó da morte Pois me rodearam cães O ajuntamento de malfeitores me cercou Traspassaram-me as mãos e os pés Poderia contar todos os meus ossos Eles veem e me contemplam Repartem entre si as minhas vestes E lançam sorte sobre a minha roupa Mas tu, Senhor Não te alongues de mim Força minha Apressa-te em socorrer-me Livra a minha alma da espada E a minha predileta da força do cão Salva-me da boca do leão Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens Então declararei o teu nome aos meus irmãos Louvartiei no meio da congregação Vós que temeis ao Senhor, louvai-o Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o E temeio todos vós, sementes de Israel Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito Nem escondeu dele o seu rosto Antes, quando ele clamou, o ouviu O meu louvor será de ti na grande congregação Pagarei os meus votos perante os que o temem Os mansos comerão e se fartarão Louvarão ao Senhor os que o buscam O vosso coração viverá eternamente Todos os limites da terra se lembrarão E se converterão ao Senhor E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele E nenhum poderá reter viva a sua alma Uma semente o servirá Será declarada ao Senhor a cada geração Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer Porquanto ele o fez Oração pedindo por sabedoria para tomar decisões Reflita também na passagem bíblica do livro de Tiago No capítulo 1, versículo 5 Tiago 1, 5 Saiba como ganhar sabedoria E se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente E o não lance em rosto E ser-lhe-á dada Deus, nós oramos pedindo ao Senhor Sabedoria Para a nossa tomada de decisões Nós oramos para que o Senhor guie os nossos passos A tua palavra como Nós lemos há pouco Diz que se a gente tiver falta de sabedoria É só pedir ao Senhor E o Senhor dá liberalmente, Senhor Que o Senhor não lance em rosto Tua palavra só instrui que a gente peça com fé E é isso que a gente vem aqui agora fazer Pedir com fé Não duvidando, Senhor Não duvidando Mas colocando diante de Ti, Senhor Esse clamor, Deus Para que, pela Tua misericórdia Nós sejamos atendidos, Deus Nós declaramos que precisamos de sabedoria Sabedoria do alto Sabedoria que é pura, é santa É pacífica, é cheia de bons frutos Sabedoria para que possamos tomar decisões Segundo o Teu coração Pedimos paz como árbitro dessas decisões, inclusive Pedimos ao Deus que o Senhor nos revista, Senhor Da sabedoria verdadeira, do alto Não a terrena, animal, diabólica Não, Senhor Nós queremos a sabedoria que vem do Senhor Vem do Teu altar Vem da Tua palavra, Deus Para que a gente possa tomar sabedorias, ó Deus Que... Para que a gente possa tomar decisões com sabedoria, ó Deus Que Te glorifiquem Nós oramos, ó Deus Contra toda a dispersão da nossa mente Contra toda a possibilidade de nos pautarmos Nos basearmos naquilo que não é a Tua sabedoria Nós clamamos ao Deus que o Senhor aclare a nossa mente Oriente os nossos pensamentos Instrua o nosso intelecto Visita a nossa mente, nossa inteligência Nossa inteligência, nossas iniciativas O campo das nossas decisões Vem pelo Teu Espírito Santo nos instruir Nos pegar pela mão e nos levar, Senhor Aos caminhos, aos lugares, às escolhas Que vão Te agradar, que Te glorificam Senhor, eu oro por isso nesse momento Para que o Senhor nos encha de sabedoria A cada decisão A cada minuto de decisão Decisões que podem mudar uma vida inteira Decisões que podem ter grandes consequências Decisões que vão abençoar ou amaldiçoar Decisões que vão produzir paz ou guerra Decisões que vão produzir, Senhor Construção ou ruínas Nós oramos, Deus, para que o Senhor nos ajude a acertar sempre Não para a nossa glória A êxito, vaidade, orgulho próprio Para as pessoas olhando para nós Achem que somos diferenciados Por nossa competência própria Não, Deus, mas as decisões que vão desligar As chaves erradas E ligar, ó Deus, os botões As chaves que vão conduzir a eternidade A juntar tesouros nos céus Onde o tesouro, Senhor, é garantido por Ti Onde o Senhor ladrão não rouba Traça não rói Na cidade eterna, nas ruas de ouro Na Jerusalém celestial No reino que jamais terá fim No novo céu, na nova terra No novo governo contigo para sempre e sempre Senhor, nós oramos para aquilo que aponta para essa eternidade Para esse rumo Não para as coisas terrenas apenas Porque a Tua palavra diz que esperamos somente nas coisas dessa terra Então somos os mais miseráveis de todos os homens Nós não queremos, Senhor, aquilo que A sabedoria humana, Senhor, que aponta para aquilo que se pode perder Que é perecível, finito Limitado, humano Medíocre, fútil Nós oramos, Senhor, ao contrário Por aquilo, Deus, que O Senhor realmente dá valor Então, Pai, clamamos do alto A sabedoria que vem de Ti Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos inunde Nos batize dessa sabedoria Para cada decisão, Senhor Que os nossos passos Nos ajude, Senhor, a cada momento Em todos os campos em que precisamos tomar decisão Na vida espiritual Na vida secular Eclesiástica Na vida profissional Na vida financeira Nos nossos relacionamentos Nos casamentos Nas famílias em que estamos envolvidos Na vida ministerial de cada irmão E cada irmã que ora aqui comigo Pai, nós te agradecemos pelos Teus grandes feitos Pelos lugares que o Senhor tem nos colocado Por aquilo que temos conquistado em Ti Pelos lugares que temos atingido Nós te agradecemos por aquilo que nós nem sabemos Pelos livramentos e escapes E por aquilo que o Senhor está trabalhando A nosso favor Mas nós oramos também E sobretudo por aquilo que está ao nosso olhar E que precisamos decidir Resolver Vai à nossa frente Guia os nossos passos Nos dá sabedoria na tomada de decisões É o que nós te pedimos hoje Em nome de Jesus Amém, amém e amém Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe, minha irmã Com sabedoria do alto Para tomada de decisões Até a nossa próxima oração Salmo 18 Eu te amarei, ó Senhor Fortaleza minha O Senhor é o meu rochedo E o meu lugar forte E o meu libertador O meu Deus O meu Deus A minha fortaleza Em quem confio O meu escudo A força da minha salvação E o meu alto refúgio Invocarei o nome do Senhor Que é digno de louvor E ficarei livre dos meus inimigos Tristezas de morte Tristezas de morte me cercaram E torrentes de impiedade Me assombraram Tristezas do inferno Me cingiram Laços de morte me surpreenderam Na angústia invoquei ao Senhor E clamei ao meu Deus Desde o seu templo Ouviu a minha voz Ao seus ouvidos Chegou o meu clamor Perante a sua face Então a terra se abalou E tremeu E os fundamentos dos montes Também se moveram E se abalaram Porquanto se indignou Das suas narinas subiu fumaça E da sua boca Saiu fogo que consumia Carvões se acenderam dele Abaixou os céus E desceu E a escuridão Estava debaixo de seus pés E montou num querubim E voou Sim Voou Sobre as asas do vento Fez das trevas O seu lugar oculto O pavilhão que o cercava Era a escuridão das águas E as nuvens dos céus Ao resplendor Da sua presença As nuvens se espalharam E a saraiva E as brasas de fogo E o Senhor Trovejou nos céus O Altíssimo Levantou a sua voz E ouve saraiva E brasas de fogo Mandou as suas setas E as espalhou Multiplicou raios E os desbaratou Então foram vistas As profundezas das águas E foram descobertos Os fundamentos do mundo Pela tua repreensão Senhor Ao sopro das tuas narinas Enviou desde o alto E me tomou Tirou-me das muitas águas Livrou-me do meu inimigo forte E dos que me odiavam Pois eram mais poderosos Do que eu Surpreenderam-me no dia Da minha calamidade Mas o Senhor Foi o meu amparo Trouxe-me para um lugar espaçoso Livrou-me Porque tinha prazer em mim Recompensou-me o Senhor Conforme a minha justiça Retribuiu-me Conforme a pureza Das minhas mãos Porque guardei Os caminhos Do Senhor E não me apartei Impiamente Do meu Deus Porque todos Os seus juízos Estavam diante de mim E não rejeitei Os seus estatutos Também fui sincero Perante Ele E me guardei Da minha iniquidade Assim que retribuiu-me O Senhor Conforme a minha justiça Conforme a pureza Das minhas mãos Perante os seus olhos Com o benigno Te mostrarás benigno E com o homem sincero Te mostrarás sincero Com o puro Te mostrarás puro E com o perverso Te mostrarás indomável Porque tu livras O povo aflito E abaterás Os olhos altivos Porque tu Acenderás A minha candeia O Senhor O Senhor meu Deus Iluminará As minhas trevas Porque contigo Entrarei pelo meio De uma tropa Com o meu Deus Saltei uma muralha O caminho de Deus É perfeito A palavra do Senhor A palavra do Senhor É provada É um escudo Para todos os que nele confiam Porque quem é Deus Senão o Senhor E quem é rochedo Senão o nosso Deus Deus é o que me singe De força E aperfeiçoa O meu caminho Faz os meus pés Como os das cervas E põe-me Nas minhas alturas Ensina as minhas mãos Para a guerra De sorte que os meus braços Quebraram um arco de cobre Também me deste O escudo Da tua salvação A tua mão direita Me susteve E a tua mansidão Me engrandeceu Alargaste os meus passos Debaixo de mim De maneira que os meus pés Não vacilaram Persegui os meus inimigos E os alcancei Não voltei Senão depois De os ter consumido Atravessei-os De sorte que Não se puderam levantar Caíram debaixo dos meus pés Pois me singiste De força para a peleja Fizeste abater Debaixo de mim Aqueles que contra mim Se levantaram Deste-me também O pescoço Dos meus inimigos Para que eu pudesse Destruir Os que me odeiam Clamaram Mas não houve Quem os livrasse Até ao Senhor Mas ele não lhes respondeu Então os esmiucei Como pó diante do vento Deitei-os fora Como a lama das ruas Livraste-me das contendas Do povo E me fizeste Cabeça dos gentios Um povo que não conheci Me servirá Em ouvindo a minha voz Me obedecerão Os estranhos Se submeterão a mim Os estranhos Descairão E terão medo Nos seus esconderijos O Senhor vive E bendito seja o meu rochedo E exaltado seja o Deus Da minha salvação É Deus que me vinga Inteiramente E sujeita os povos Debaixo de mim O que me livra Dos meus inimigos Sim Tu me exaltas Sobre os que se levantam Contra mim Tu me livras Do homem violento Assim que Ó Senhor Te louvarei Entre os gentios E cantarei louvores Ao teu nome Pois engrandece A salvação Do seu rei E usa de benignidade Com o seu ungido Com Davi E com a sua semente Para sempre Salmo 7 Senhor meu Deus Em ti confio Salva-me de todos Os que me perseguem E livra-me Para que ele Não arrebate a minha alma Como leão Despedaçando-a Sem que haja Quem a livre Senhor meu Deus Se eu fiz isto Se há perversidade Nas minhas mãos Se paguei com o mal Aquele que tinha paz Comigo Antes livrei Ao que me oprimia Sem causa Persiga o inimigo A minha alma E alcance-a Calque aos pés A minha vida Sobre a terra E reduza ao pó A minha glória Levanta-te Levanta-te Senhor Na tua ira Exalta-te Por causa do furor Dos meus opressores E desperta por mim Para o juízo Que ordenaste Assim Te rodeará O ajuntamento De povos Por causa deles Pois Volta-te Para as alturas O Senhor Julgará os povos Julga-me Senhor Conforme a minha justiça E conforme a integridade Que há em mim Tenha já fim A malícia dos ímpios Mas estabeleça-se o justo Pois tu Ó justo Deus Provas os corações E as entranhas O meu escudo É de Deus Que salva Os retos De coração Deus julga O justo E se ira Com o ímpio Todos os dias Se o homem Não se converter Deus afiará Sua espada Já tem armado Seu arco E está aparelhado E já para ele Preparou armas mortais E porá em ação As suas setas Inflamadas Contra os perseguidores Eis que ele está Com dores de perversidade Concebeu trabalhos E produziu mentiras Cavou um poço E o fez fundo E caiu Na cova que fez A sua obra Cairá sobre a sua cabeça E a sua violência Descerá sobre a sua própria cabeça Eu louvarei ao Senhor Segundo a sua justiça E cantarei louvores Ao nome do Senhor Altíssimo Provérbios Capítulo 2 Filho meu Se aceitares As minhas palavras E esconderes contigo Os meus mandamentos Para fazeres O teu ouvido Atento à sabedoria E inclinares O teu coração Ao entendimento Se clamares Por conhecimento E por inteligência Alçares a voz Se como a prata A buscares E como a tesouros Escondidos A procurares Então entenderás O temor do Senhor E acharás O conhecimento De Deus Porque o Senhor Dá a sabedoria Da sua boca É que vem o conhecimento E o entendimento Ele reserva A verdadeira sabedoria Para os retos Escudo é Para os que caminham Na sinceridade Para que guardem As veredas Do juízo Ele preservará O caminho Dos seus santos Então entenderás A justiça O juízo E a equidade E todas as boas Veredas Pois quando a sabedoria Entrar no teu coração E o conhecimento For agradável A tua alma O discernimento Te guardará E a inteligência Te conservará Para te afastar Do mau caminho E do homem Que fala Coisas perversas Dos que deixam As veredas Da retidão Para andarem Pelos caminhos Escusos Que se alegram De fazer mal E folgam Com as perversidades Dos maus Cujas veredas São tortuosas E que se desviam Nos seus caminhos Para te afastar Da mulher estranha Sim Da estranha Que lisonjeia Com suas palavras Que deixa O guia Da sua mocidade E se esquece Da aliança Do seu Deus Porque a sua casa Se inclina Para a morte E as suas veredas Para os mortos Todos os que se dirigem A ela Não voltarão E não atinarão Com as veredas Da vida Para andares Pelos caminhos Dos bons E te conservares Nas veredas Dos justos Porque os retos Habitarão a terra E os íntegros Permanecerão nela Mas os ímpios Serão arrancados Da terra E os transgressores Serão dela Exterminados Salmo 17 Ouve, Senhor, a justiça Atende ao meu clamor Dá ouvidos a minha oração Que não é feita com lábios enganosos Sai a minha sentença De diante do teu rosto Atenda os teus olhos à razão Provaste o meu coração Visitaste-me de noite Examinaste-me E nada achaste Propus que a minha boca Não transgredirá Quanto ao trato dos homens Pela palavra dos teus lábios Me guardarei Das veredas Do destruidor Dirijo os meus passos Nos teus caminhos Para que as minhas pegadas Não vacilem Eu te invoquei, ó Deus Pois me queres ouvir Inclina para mim Os teus ouvidos E escuta as minhas palavras Faze maravilhosas As tuas benevolências Ó tu que livras Aqueles que em ti confiam Dos que se levantam Contra a tua destra Guarda-me Como a menina do olho Esconde-me Debaixo da sombra Das tuas asas Dos ímpios Que me oprimem Dos meus inimigos mortais Que me andam cercando Na sua gordura Se encerram Com a boca Falam soberbamente Têm-nos cercado agora Nossos passos E baixaram Seus olhos Para a terra Parecem-se Como o leão Que deseja Arrebatar a sua presa E com o leãozinho Que se põe Em esconderijos Levanta-te, Senhor Detém-no Derriba-o Livra a minha alma Do ímpio Com a tua espada Dos homens Com a tua mão, Senhor Dos homens Do mundo Cuja porção Está nesta vida E cujo ventre Enches Do teu tesouro oculto Estão fartos De filhos E dão Seus sobejos Às suas crianças Quanto a mim Contemplarei a tua face Na justiça Eu me satisfarei Da tua semelhança Quando acordar Salmo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes Nos tempos de angústia? Os ímpios Na sua arrogância Perseguem furiosamente O pobre Sejam apanhados Nas ciladas Que maquinaram Porque o ímpio Gloria-se do desejo Da sua alma Bendiz ao avarento E renuncia ao Senhor Pela altivez Do seu rosto O ímpio Não busca a Deus Todas as suas cogitações São que Não há Deus Os seus caminhos Atormentam sempre Os teus juízos Estão longe Da vista dele Em grande altura E despreza Aos seus inimigos Diz em seu coração Não serei abalado Porque nunca me verei Na adversidade A sua boca Está cheia De maldições De enganos E de astúcia Debaixo da sua língua A malícia E maldade Põe-se de emboscada Nas aldeias Nos lugares ocultos Mata o inocente Os seus olhos Estão ocultamente fixos Sobre o pobre Armas ciladas No esconderijo Como o leão No seu covil Armas ciladas Para roubar o pobre Rouba o pobre Prendendo-o na sua rede Encolhe-se Abaixa-se Para que os pobres Caiam em suas fortes garras Diz em seu coração Deus esqueceu-se Cobriu o seu rosto E nunca isto verá Levanta-te, Senhor Ó Deus Levanta a tua mão Não te esqueças Dos humildes Porque blasfema O ímpio de Deus Dizendo em seu coração Tu não o esquadrinharás Tu o viste Porque atentas Para o trabalho E enfado Para o retribuir Com as tuas mãos A ti O pobre se encomenda Tu és O auxílio do órfão Quebra o braço Do ímpio e malvado Busca a sua impiedade Até que nenhuma encontres O Senhor É rei eterno Da sua terra Perecerão os gentios Senhor Tu ouviste Os desejos Dos mansos Confortarás Os seus corações Os teus ouvidos Estarão abertos Para eles Para fazer justiça Ao órfão E ao oprimido A fim de que o homem Da terra Não prossiga mais Em usar De violência Provérbios Capítulo 5 Filho meu Atende a minha sabedoria A minha inteligência Inclina o teu ouvido Para que guardes Os meus conselhos E os teus lábios Observem o conhecimento Porque os lábios Porque os lábios Da mulher estranha Destilam favos de mel E o seu paladar É mais suave Do que o azeite Mas o seu fim É amargoso Como absinto Agudo Como a espada De dois gumes Os seus pés Descem para a morte Os seus passos Estão impregnados Do inferno Para que não ponderes Os caminhos Da vida As suas andanças São errantes Jamais Os conhecerás Agora pois Filhos Dai-me ouvidos E não vos desvieis Das palavras Da minha boca Longe dela Seja o teu caminho E não te chegues À porta da sua casa Para que não dês A outros A tua honra E não entregues A cruéis Os teus anos De vida Para que não Farte a estranhos O teu esforço E todo fruto Do teu trabalho Vá parar Em casa alheia E no fim Venhas a gemer No consumir-se Da tua carne E do teu corpo E então digas Como odiei A correção E o meu coração Desprezou a repreensão E não escutei A voz Dos que me ensinavam Nem aos meus mestres Inclinei O meu ouvido No meio Da congregação E da assembleia Foi que eu me achei Em quase todo o mal Bebe água Da tua fonte E das correntes Do teu poço Derramar-se-iam As tuas fontes Por fora E pelas ruas Os ribeiros De águas Sejam para ti só E não para os estranhos Contigo Seja bendito O teu manancial E alegra-te com a mulher Da tua mocidade Como serva amorosa E gazela graciosa Os seus seios Te saciem Todo o tempo E pelo seu amor Sejas atraído Perpetuamente E por que Filho meu Te deixarias Atrair Por outra mulher E te abraçarias Ao peito De uma estranha Eis que os caminhos Do homem Estão perante Os olhos Do Senhor E ele pesa Todas as suas Veredas Quanto ao ímpio As suas iniquidades O prenderão E com as cordas Do seu pecado Será detido Ele morrerá Porque desavisadamente Andou E pelo excesso Da sua loucura Se perderá Salmo 9 Eu te louvarei Senhor Com todo o meu coração Contarei Todas as tuas Maravilhas Em ti me alegrarei E saltarei De prazer Cantarei Louvores Ao teu nome Ó Altíssimo Porque os meus inimigos Voltaram atrás Caíram E pereceram Diante da tua face Pois tu tens sustentado O meu direito E a minha causa Tu te assentaste No tribunal Julgando justamente Repreendeste As nações Destruíste Os ímpios Apagaste O seu nome Para sempre E eternamente Ó ímpio Acabaram-se Para sempre As assolações E tu arrasaste As cidades E a sua memória Pereceu com elas Mas o Senhor Está assentado Perpetuamente Já preparou O seu tribunal Para julgar Ele mesmo Julgará o mundo Com justiça Exercerá juízo Sobre povos Com retidão O Senhor O Senhor Será também Um alto Refúgio Para o oprimido Um alto Refúgio Em tempos De angústia Em ti Confiarão Os que conhecem O teu nome Porque tu Senhor Nunca Desamparaste Os que te buscam Cantai Louvores Ao Senhor Que habita Em Sião Anunciai Entre os povos Os seus feitos Pois quando inquire Do derramamento De sangue Lembra-se Deles Não se esquece Do clamor Dos aflitos Tem misericórdia De mim Senhor Olha para Minha aflição Causada Por aqueles Que me odeiam Tu Que me levantas Das portas Da morte Para que eu Conte Todos os teus Louvores Nas portas Da filha De Sião E me alegre Na tua salvação Os gentios Enterraram-se Na cova Que fizeram Na rede Que ocultaram Ficou preso Seu pé O Senhor É conhecido Pelo juízo Que fez Enlaçado Foi o ímpio Nas obras De suas mãos Os ímpios Serão lançados No inferno E todas As nações Que se esquecem De Deus Porque o necessitado Não será esquecido Para sempre Nem a expectação Dos pobres Perecerá Perpétuamente Levanta-te Senhor Não prevaleça O homem Sejam julgados Os gentios Diante Da tua face Põe-os em medo Senhor Para que saibam As nações Que são formadas Por meros homens Provérbios Capítulo 4 Ouve filhos A instrução Do pai E estái Atentos Para conhecer Desaprudência Pois Dou-vos Boa doutrina Não Deixeis A minha lei Porque Eu era Filho Tenro Na companhia De meu pai E único Diante De minha mãe E ele Me ensinava E me dizia Retenha o teu coração As minhas palavras Guarda os meus mandamentos E vive Adquire sabedoria Adquire inteligência E não te esqueças Nem te apartes Das palavras Da minha boca Não a abandones E ela te guardará Ama E ela te protegerá A sabedoria É a coisa principal Adquire pois A sabedoria Emprega tudo O que possuis Na aquisição De entendimento Exalta E ela te exaltará E abraçando A tu Ela te honrará Dará a tua cabeça Um diadema De graça E uma coroa De glória Te entregará Ouve Filho meu E aceita As minhas palavras E se multiplicarão Os anos Da tua vida No caminho Da sabedoria Te ensinei E por veredas De retidão Te fiz andar Por elas andando Não se embaraçarão Os teus passos E se correres Não tropeçarás Apega-te A instrução E não a largues Guarda-a Porque ela É a tua vida Não entres Pela vereda Dos ímpios Nem andes No caminho Dos maus Evita-o Não passes Por ele Desvia-te dele E passe De largo Pois Não dormem Se não fizerem Mal E foge Deles o sono Se não fizerem Alguém tropeçar Porque comem O pão Da impiedade E bebem O vinho Da violência Mas A vereda Dos justos É como a luz Da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito O caminho Dos ímpios É como a escuridão Nem sabem Em que tropeçam Filho meu Atenta Para as minhas Palavras As minhas razões Inclina O teu ouvido Não as deixes Apartar-se Dos teus olhos Guardas No íntimo Do teu coração Porque são vida Para os que as acham E saúde Para todo O seu corpo Sobretudo O que se deve Guardar Guarda O teu coração Porque dele Procedem As fontes Da vida Desvia De ti A falsidade Da boca E afasta De ti A perversidade Dos lábios Os teus olhos Olhem para a frente E as tuas pálpebras Olhem direto Diante de ti Pondera a vereda De teus pés E todos os teus caminhos Sejam bem ordenados Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé Do mal Provérbios capítulo 3 Filho meu Não te esqueças Da minha lei E o teu coração Guarde os meus mandamentos Porque eles Aumentarão Os teus dias E te acrescentarão Anos de vida E paz Não te desamparem A benignidade E a fidelidade Atas ao teu pescoço Escreve-as Na tábua Do teu coração E acharás graça E bom entendimento Aos olhos de Deus E do homem Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Reconhece-o Em todos os teus caminhos E ele endireitará As tuas veredas Não seja sábio A teus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te do mal Isto será saúde Para o teu âmago E medula Para os teus ossos Honra ao Senhor Com os teus bens E com a primeira parte De todos os teus ganhos E se encherão Os teus celeiros E transbordarão de vinho Os teus lagares Filho meu Não rejeites A correção do Senhor Nem te enojes Da sua repreensão Porque o Senhor Repreende aquele A quem ama Assim como o Pai Ao Filho A quem quer bem Bem-aventurado O homem que acha Sabedoria E o homem Que adquire conhecimento Porque é melhor A sua mercadoria Do que artigos De prata E maior o seu lucro Do que o ouro Mais fino Mais preciosa É do que os rubis E tudo o que mais Possas desejar Não se pode Comparar a ela Vida longa De dias Está na sua mão direita E na esquerda Riquezas E honra Os seus caminhos São caminhos De delícias E todas as suas Veredas De paz É árvore De vida Para os que dela Tomam E são bem-aventurados Todos os que a retém O Senhor Com sabedoria Fundou a terra Com entendimento Preparou os céus Pelo seu conhecimento Se fenderam os abismos E as nuvens Destilam o orvário Filho meu Não se apartem Estas coisas Dos teus olhos Guarda a verdadeira Sabedoria E o discernimento Porque serão Vida para tua alma E adorno Ao teu pescoço Então Andarás confiante Pelo teu caminho E o teu pé Não tropeçará Quando te deitares Não temerás Ao contrário O teu sono Será suave Ao te deitares Não temas O pavor repentino Nem a investida Dos perversos Quando vier Porque o Senhor Será a tua esperança Guardará os teus pés De serem capturados Não deixes De fazer bem A quem o merece Estando em tuas mãos A capacidade De fazê-lo Não digas Ao teu próximo Vai e volta Amanhã Que tu darei Se já o tens Contigo Não maquines O mal Contra o teu próximo Pois habita contigo Confiadamente Não contendas Com alguém Sem causa Se não te fez Nenhum mal Não tenhas Não tenhas inveja Do homem Violento Nem escolhas Nenhum dos seus Caminhos Porque o perverso É abominável Ao Senhor Mas com sinceros Ele tem Intimidade A maldição A maldição A maldição do Senhor Habita na casa Do ímpio Mas a habitação Dos justos Abençoará Certamente Ele escarnecerá Dos escarnecedores Mas dará graça Aos mansos Os sábios Herdarão Honra Mas os loucos Tomam sobre si Vergonha Provérbios de Salomão Capítulo 1 Provérbios de Salomão Filho de Davi Rei de Israel Para se conhecer A sabedoria E a instrução Para se entenderem As palavras Da prudência Para se receber A instrução Do entendimento A justiça O juízo E a equidade Para dar Ao simples Prudência E aos moços Conhecimento E discernimento O sábio O ouvirá E crescerá Em conhecimento E o entendido Adquirirá Sábios Conselhos Para entender Os provérbios E sua interpretação As palavras Dos sábios E as suas Proposições O temor Do Senhor É o princípio Do conhecimento Os loucos Desprezam Com a sabedoria E a instrução Filho meu Ouve a instrução De teu pai E não deixes O ensinamento De tua mãe Porque serão Como o diadema Gracioso Em tua cabeça E colares Ao teu pescoço Filho meu Filho meu Se os pecadores Procuram te atrair Com agrados Não aceites Se disserem Vem conosco A tocaias de sangue Embosquemos o inocente Sem motivo Traguemos-los Vivos Como a sepultura E inteiros Como os que Descem a cova Acharemos Toda sorte De bens Preciosos Encheremos As nossas Casas De despojos Lança Tua sorte Conosco Teremos Todos Uma só Bolsa Filho meu Não te ponhas A caminho Com eles Desvia O teu pé Das suas Veredas Porque os seus pés Correm Para o mal E se apressam A derramar Sangue Na verdade É inútil Estender-se A rede Ante os olhos De qualquer ave No entanto Estes Armam-se Ladas Contra o seu Próprio Sangue E espreitam Suas próprias Vidas São assim As veredas De todo Aquele Que usa De cobiça Ela põe A perder A alma Dos que A possuem A sabedoria Clama Lá fora Pelas ruas Levanta Sua voz Nas esquinas Movimentadas Ela brada Nas entradas Das portas E nas cidades Profere As suas palavras Até quando Ó simples Amareis A simplicidade E vós Escarnecedores Desejareis O escárnio E vós Insensatos Odiareis O conhecimento Atentai Para minha Repreensão Pois eis Que vos derramarei Abundantemente Do meu Espírito E vos farei Saber As minhas Palavras Entretanto Porque eu Clamei E recusastes E estendi A minha mão E não houve Quem desse Atenção Antes Rejeitastes Todo o meu Conselho E não quisestes A minha Repreensão Também Da minha Parte Eu me Rirei Na vossa Perdição E zombarei Em vindo Vosso Temor Vindo Vosso Temor Como Assolação E vindo A vossa Perdição Como Uma Tormenta Sobrevirá A vós Aperto E angústia Então Clamarão A mim Mas Eu Não Responderei De Madrugada Me Buscarão Porém Não Me Acharão Por Quanto Odiaram O Conhecimento E Não Preferiram O Temor Do Senhor Não Aceitaram O meu Conselho E Desprezaram Toda Minha Repreensão Portanto Comerão Do fruto Do seu Caminho E Fartar-se Ião Dos Seus Próprios Conselhos Porque O Erro Dos Simples Os Matará E O Desvario Dos Insensatos Os Destruirá Mas O Que Me Der Ouvidos Habitará Insegurança E Estará Livre Do Temor Do Mal Salmo 22 Deus Meu Deus Meu Por Que Me Desamparaste Por Que Te Alongas Do Meu Auxílio E Das Palavras Do Meu Bramido Deus Meu Eu Clamo De Dia E Tu Não Me Ouves De Noite E Não Tenho Sossego Porém Tu És Santo Tu Que Habitas Entre Os Louvores De Israel Em Ti Confiaram Nossos Pais Confiaram E Tu Os Livraste A Ti Clamaram E Escaparam Em Ti Confiaram E Não Foram Confundidos Mas Eu Sou Verme E Não Homem O Próbrio Dos Homens E Desprezado Do Povo Todos Os Que Me Vem Zombam De Mim Estendem Os Lábios E Meneiam A Cabeça Dizendo Confiou No Senhor Que O Livre Livre-o Pois Nele Tem Prazer Mas Tu És O Que Me Tiraste Do Ventre Fizeste Me Confiar Estando Aos Seios De Minha Mãe Sobre Ti Fui Lançado Desde A Madre Tu És O Meu Deus Desde O Ventre De Minha Mãe Não Te Abriram Contra Mim Suas Bocas Como Um Leão Que Despedaça E Que Ruge Como Água Me Derramei E Todos Os Meus Ossos Se Desconjuntaram O Meu Coração É Como Cera Derreteu Se No Meio Das Minhas Entranhas A Minha Força Se Secou Como Um Caco E A Língua Se Me Apega Ao Paladar E Me Puseste No Pó Da Juntamento De Malfeitores Me Cercou Traspassaram Minhas Mãos E Os Pés Poderia Contar Todos Os Meus Ossos Eles Vêm E Me Contemplam Repartem Entre Si As Minhas Vestes E Lançam Sorte Sobre A Minha Roupa Mas Tu Senhor Não Te Alongues De Mim Força Minha Apressa Te Em Socorrer Me Livra Minha Alma Da Espada E Minha Predileta Da Força Do Cão Salva Me Da Boca Do Leão Sim Ouviste Me Das Pontas Dos Bois Selvagens Então Declararei O Teu Nome Aos Meus Irmãos Louvartiei No Meio Da Congregação Vós Que Temeis Ao Senhor Louvai-o Todos Vós Semente De Jacó Glorificai-o E Temeio Todos Vós Sementes De Israel Porque Não Desprezou Nem Abominou A Aflição Do Aflito Nem Escondeu Dele O Seu Rosto Antes Quando Ele Clamou O Ouviu O O Meu Louvor Será De Ti Na Grande Congregação Pagarei Os Meus Votos Perante Os Que O Temem Os Mansos Comerão E Se Fartarão Louvarão Ao Senhor Os Que O Buscam O Vosso Coração Viverá Eternamente Todos Os Limites Da Terra Se Lembrarão E Se Converterão Ao Senhor E Todas As Famílias Das Nações Adorarão Perante A Tua Face Porque O Reino É Do Senhor E Ele Domina Entre As Nações Todos Os Que Na Terra São Gordos Comerão E Adorarão E Todos Os Que Descem Ao Pó Se Prostrarão Perante Ele E Nenhum Poderá Reter Viva A Sua Alma Uma Semente O Servirá Será Declarada Ao Senhor A Cada Geração Chegarão E Anunciarão A Sua Justiça Ao Povo Que Nascer Por Quanto Ele O Fez Oração Pedindo Por Sabedoria Para Tomar Decisões Reflita Também Na Passagem Bíblica Do Livro De Tiago No Capítulo 1 Versículo 5 Tiago 1 5 Saiba Como Ganhar Sabedoria E Se Peça A Deus Que A Todos Dá Liberalmente E O Não Lança Em Rosto E Ser Lhe A Dada Deus Nós Oramos Pedindo Ao Senhor Sabedoria Para Nossa Tomada De Decisões Nós Oramos Para Que O Senhor Guie Os Nossos Passos A Tua Palavra Como Nós Lemos Há Pouco Diz Que Se A gente Tiver Falta De Sabedoria É Só Pedir Ao Senhor E O Senhor Dá Liberalmente Senhor O Senhor Não Lança Em Rosto Tua Palavra Só Instrui Que A Gente Peça Com Fé E É Isso Que A Gente Vem Aqui Agora Fazer Pedir Com Fé Não Duvidando Senhor Não Duvidando Mas Colocando Diante De Ti Senhor Esse Clamor Deus Para Que Pela Tua Misericórdia Nós Sejamos Atendidos Deus Nós Declaramos Que Precisamos De Sabedoria Sabedoria Do Alto Sabedoria Que É Pura É Santa É Pacífica Cheia De Bons Frutos Sabedoria Para Que Possamos Tomar Decisões Segundo Teu Coração Pedimos Paz Como Árbitro Dessas Decisões Inclusive Pedimos A Deus Que Nos Revista Senhor Da Sabedoria Verdadeira Do Alto Não A Terrena Animal Diabólica Não Senhor Nós Queremos A Sabedoria Que Vem Do Senhor Vem Do Teu Altar Vem Da Tua Palavra Deus Para Que A gente Possa Tomar Sabedoria Deus Que Para Que A A Tomar Decisões Com Sabedoria Deus Que Te Glorifiquem Nós Oramos A Deus Contra Toda A Dispersão Da Nossa Mente Contra Toda A Possibilidade De Nos Pautar Nos Basear Naquilo Que Não É A Tua Sabedoria Nós Clamamos Ao Deus Que Senhor Aclare A Nossa Mente Oriente Os Nossos Pensamentos Instrui O Nosso Intelecto Visita Nossa Mente Nossa Inteligência Nossa Inteligência Nossas Iniciativas O Campo Das Nossas Decisões Vem Pelo Teu Espírito Santo Nos Instruir Nos Pegar Pela Mão Nos Levar Senhor Aos Caminhos Aos Lugares As Escolhas Que Vão Te Agradar Que Te Glorificam Senhor Eu oro Por isso Nesse Momento Para que Senhor Nos Encha De Sabedoria A cada Decisão A cada Minuto De Decisão Decisões Que Podem Mudar Uma Vida Inteira Decisões Que Podem Ter Grandes Consequências Decisões Que Vão Abençoar Ou Amodiciar Decisões Que Vão Produzir Paz Ou Guerra Decisões Que Vão Produzir Se Construção Ou Ruínas Nós Oramos Deus Para que O Senhor Nos Ajude A Acertar Sempre Não Para Nossa Glória Exito Vaidade Orgulho Próprio Para que As Pessoas Olhando Para Nós Achem Que Somos Diferenciados Por Nossa Competência Própria Não Deus Mas As Decisões Que Vão Desligar As Chaves Erradas E Ligar Deus Os Botões As Chaves Que Vão Conduzir A Eternidade A Juntar Tesouros Nos Céus Onde O Tesouro Senhor É Garantido Por Ti Onde Senhor Ladrão Não Rouba Traça Não Rói Na Cidade Eterna Nas Ruas De Ouro Na Jerusalém Celestial No Reino Que Jamais Terá Fim No 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 Contigo Para Sempre E Sempre Senhor Nós Oramos Para Aquilo Que Aponta Para Essa Eternidade Para Esse Rumo Não Para As Coisas Terrenas Apenas Porque A Tua Palavra Diz Que Esperamos Somente Nas Coisas Dessa Terra Então Somos Os Mais Miseráveis De Todos Os Homens Nós Não Queremos Aquilo Que A Sabedoria Humana Que Aponta Para Aquilo Que Se Pode Perder Que Perecível Que O Senhor Realmente Dá Valor Então Pai Clamamos Do Alto A Sabedoria Que Vem De Ti Clamamos Ó Deus Que Nos Inunde Nos Batize Dessa Sabedoria Para Cada Decisão Senhor Que Os Nossos Passos Nos Ajuda Senhor A Cada Momento Em Todos Os Campos Em Que Precisamos Tomar Decisão Na Vida Espiritual Na Vida Secular Eclesiástica Na Vida Profissional Na Famílias Em Que Estamos Envolvidos Na Vida Ministerial De Cada Irmão E Cada Irmã Que Ora Aqui Comigo Pai Nós Te Agradecemos Pelos Teus Grandes Feitos Pelos Lugares Que Nos Colocado Por Aquilo Que Temos Conquistado Em Ti Pelos Lugares Que Temos Atingido Nós Te Agradecemos Por Aquilo Que Nós Nem Sabemos Pelos Livramentos E Escapes E Por Aquilo Que Salmo 18 Eu Te Amarei Ó Senhor Fortaleza Minha O Senhor É O Meu Rochedo E O Meu Lugar Forte E O Meu Libertador O Meu Deus A Minha Fortaleza Em Quem Confio O Meu Escudo A Força Da Minha Salvação E O Meu Alto Refúgio Invocarei O Nome Do Senhor Que É Digno De Louvor E Ficarei Livre Dos Meus Inimigos Tristezas De Morte Me Cercaram E Torrentes De Impiedade Me Assombraram Tristezas Do Inferno Me Singiram Laços De Morte Me Surpreenderam Na Angústia Invoquei Ao Senhor E Clamei Ao Meu Deus Desde O Seu Templo Ouviu A Minha Voz Aos Seus Ouvidos Chegou Meu Clamor Perante A Sua Face Então A Terra Se Abalou E Tremeu E Os Fundamentos Dos Montes Também Se Moveram E Se Abalaram Por Quanto Se Indignou Era a escuridão das águas e as nuvens dos céus Ao resplendor da sua presença As nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo E o Senhor trovejou nos céus O Altíssimo levantou a sua voz E houve saraiva e brasas de fogo Mandou as suas setas e as espalhou Multiplicou raios e os desbaratou Então foram vistas as profundezas das águas E foram descobertos os fundamentos do mundo Pela tua repreensão, Senhor Ao sopro das tuas narinas Enviou desde o alto e me tomou Tirou-me das muitas águas Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam Pois eram mais poderosos do que eu Surpreenderam-me no dia da minha calamidade Mas o Senhor foi o meu amparo Trouxe-me para um lugar espaçoso Livrou-me porque tinha prazer em mim Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos Porque guardei os caminhos do Senhor E não me apartei impiamente do meu Deus Porque todos os seus juízos estavam diante de mim E não rejeitei os seus estatutos Também fui sincero perante Ele E me guardei da minha iniquidade Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça Conforme a pureza das minhas mãos Perante os seus olhos Com o benigno te mostrarás benigno E com o homem sincero te mostrarás sincero Com o puro te mostrarás puro E com o perverso te mostrarás indomável Porque tu livras o povo aflito E abaterás os olhos altivos Porque tu acenderás a minha candeia O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas Porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa Com o meu Deus saltei uma muralha O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é provada É um escudo para todos os que nele confiam Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força E aperfeiçoa o meu caminho Faz os meus pés como os das cervas E põe-me nas minhas alturas Ensina as minhas mãos para a guerra De sorte que os meus braços Quebraram um arco de cobre Também me deste o escudo da tua salvação A tua mão direita me susteve E a tua mansidão me engrandeceu Alargaste os meus passos debaixo de mim De maneira que os meus pés não vacilaram Persegui os meus inimigos e os alcancei Não voltei senão depois de os ter consumido Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar Caíram debaixo dos meus pés Pois me singiste de força para a peleja Fizeste abater debaixo de mim Aqueles que contra mim se levantaram Deste-me também o pescoço dos meus inimigos Para que eu pudesse destruir os que me odeiam Clamaram, mas não houve quem os livrasse Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu Então os esmiucei como pó diante do vento Deitei-os fora como a lama das ruas Livraste-me das contendas do povo E me fizeste cabeça dos gentios Um povo que não conheci me servirá Em ouvindo a minha voz me obedecerão Os estranhos se submeterão a mim Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos O Senhor vive E bendito seja o meu rochedo E exaltado seja o Deus da minha salvação É Deus que me vinga inteiramente E sujeita os povos debaixo de mim O que me livra dos meus inimigos Sim, Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim Tu me livras do homem violento Assim que, ó Senhor, Te louvarei entre os gentios E cantarei louvores ao Teu nome Pois engrandece a salvação do Seu Rei E usa de benignidade com o Seu ungido Com Davi e com a sua semente para sempre Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me Para que Ele não arrebate a minha alma como leão Despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus, se eu fiz isto Se há perversidade nas minhas mãos Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo Antes livrei ao que me oprimia sem causa Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a Calque aos pés a minha vida sobre a terra E reduza ao pó a minha glória Levanta-te, Senhor, na Tua ira Exalta-te por causa do furor dos meus opressores E desperta por mim para o juízo que ordenaste Assim te rodeará o ajuntamento de povos Por causa deles, pois, volta-te para as alturas O Senhor julgará os povos Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça E conforme a integridade que há em mim Tenha já fim a malícia dos ímpios Mas estabeleça-se o justo Pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas O meu escudo é de Deus Que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias Se o homem não se converter Deus afiará a sua espada Já tem armado o seu arco e está aparelhado E já para ele preparou armas mortais E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores Eis que ele está com dores de perversidade Concebeu trabalhos e produziu mentiras Cavou um poço e o fez fundo E caiu na cova que fez A sua obra cairá sobre a sua cabeça E a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Provérbios capítulo 2 Filho meu, se aceitares as minhas palavras E esconderes contigo os meus mandamentos Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria E inclinares o teu coração ao entendimento Se clamares por conhecimento E por inteligência alçares a voz Se como a prata a buscares E como a tesouros escondidos a procurares Então entenderás o temor do Senhor E acharás o conhecimento de Deus Porque o Senhor dá a sabedoria Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos Escudo é para os que caminham na sinceridade Para que guardem as veredas do juízo Ele preservará o caminho dos seus santos Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade E todas as boas veredas Pois quando a sabedoria entrar no teu coração E o conhecimento for agradável à tua alma O discernimento te guardará E a inteligência te conservará Para te afastar do mau caminho E do homem que fala coisas perversas Dos que deixam as veredas da retidão Para andarem pelos caminhos escusos Que se alegram de fazer mal E folgam com as perversidades dos maus Cujas veredas são tortuosas E que se desviam nos seus caminhos Para te afastar da mulher estranha Sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras Que deixa o guia da sua mocidade E se esquece da aliança do seu Deus Porque a sua casa se inclina para a morte E as suas veredas para os mortos Todos os que se dirigem a ela Não voltarão e não atinarão com as veredas da vida Para andares pelos caminhos dos bons E te conservares nas veredas dos justos Porque os retos habitarão a terra E os íntegros permanecerão nela Mas os ímpios serão arrancados da terra E os transgressores serão dela exterminados Salmo 17 Ouve, Senhor, a justiça Atende ao meu clamor Dá ouvidos à minha oração Que não é feita com lábios enganosos Sai a minha sentença de diante do teu rosto Atenda aos teus olhos a razão Provaste o meu coração Visitaste-me de noite Examinaste-me e nada achaste Propus que a minha boca não transgredirá Quanto ao trato dos homens Pela palavra dos teus lábios Me guardarei das veredas do destruidor Dirija os meus passos nos teus caminhos Para que as minhas pegadas não vacilem Eu te invoquei, ó Deus Pois me queres ouvir Inclina para mim os teus ouvidos E escuta as minhas palavras Faz-me maravilhosas as tuas benevolências Ó tu que livras aqueles que em ti confiam Dos que se levantam contra a tua destra Guarda-me como a menina do olho Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas Dos ímpios que me oprimem Dos meus inimigos mortais que me andam cercando Na sua gordura se encerram Com a boca falam soberbamente Têm-nos cercado agora nossos passos E baixaram os seus olhos para a terra Parecem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa E com o leãozinho que se põe em esconderijos Levanta-te, Senhor Detém-no, derriba-o Livra a minha alma do ímpio com a tua espada Dos homens com a tua mão, Senhor Dos homens do mundo Cuja porção está nesta vida E cujo ventre enches do teu tesouro oculto Estão fartos de filhos E dão os seus sobejos às suas crianças Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar Salmo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor Pela altivez do seu rosto O ímpio não busca a Deus Todas as suas cogitações são que não há Deus Os seus caminhos atormentam sempre Os teus juízos estão longe da vista dele Em grande altura E despreza aos seus inimigos Diz em seu coração Não serei abalado Porque nunca me verei na adversidade A sua boca está cheia de maldições De enganos e de astúcia Debaixo da sua língua A malícia e maldade Põe-se de emboscada nas aldeias Nos lugares ocultos mata o inocente Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre Armas ciladas no esconderijo Como o leão no seu covil Armas ciladas para roubar o pobre Rouba o pobre prendendo-o na sua rede Encolhe-se Abaixa-se Para que os pobres caiam em suas fortes garras Diz em seu coração Deus esqueceu-se Cobriu o seu rosto E nunca isto verá Levanta-te, Senhor Ó Deus, levanta a tua mão Não te esqueças dos humildes Porque blasfema o ímpio de Deus Dizendo em seu coração Tu não o esquadrinharás Tu o viste Porque atentas para o trabalho e enfado Para o retribuir com as tuas mãos A ti o pobre se encomenda Tu és o auxílio do órfão Quebra o braço do ímpio e malvado Busca a sua impiedade Até que nenhuma encontres O Senhor é Rei eterno Da sua terra perecerão os gentios Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos Confortarás os seus corações Os teus ouvidos estarão abertos para eles Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido Afim de que o homem da terra Não prossiga mais em usar de violência Provérbios capítulo 5 Filho meu, atende a minha sabedoria A minha inteligência inclina o teu ouvido Para que guardes os meus conselhos E os teus lábios observem o conhecimento Porque os lábios da mulher estranha Destilam favos de mel E o seu paladar é mais suave do que o azeite Mas o seu fim é amargoso como absinto Agudo como a espada de dois gumes Os seus pés descem para a morte Os seus passos estão impregnados do inferno Para que não ponderes os caminhos da vida As suas andanças são errantes Jamais os conhecerás Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos E não vos desvieis das palavras da minha boca Longe dela seja o teu caminho E não te chegues à porta da sua casa Para que não dês a outros a tua honra E não entregues a cruéis os teus anos de vida Para que não farte a estranhos o teu esforço E todo fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia E no fim venhas a gemer No consumir-se da tua carne e do teu corpo E então digas Como odiei a correção E o meu coração desprezou a repreensão E não escutei a voz dos que me ensinavam Nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido No meio da congregação e da assembleia Foi que eu me achei em quase todo o mal Bebe água da tua fonte E das correntes do teu poço Derramar-se-iam as tuas fontes por fora E pelas ruas os ribeiros de águas Sejam para ti só E não para os estranhos contigo Seja bendito o teu manancial E alegra-te com a mulher da tua mocidade Como serva amorosa e gazela graciosa Os seus seios te saciem todo o tempo E pelo seu amor sejas atraído Perpetuamente E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher E te abraçarias ao peito de uma estranha Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor E ele pesa todas as suas veredas Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão E com as cordas do seu pecado será detido Ele morrerá porque desavisadamente andou E pelo excesso da sua loucura se perderá Salmo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração Contarei todas as tuas maravilhas Em ti me alegrarei e saltarei de prazer Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo Porque os meus inimigos voltaram atrás Caíram e pereceram diante da tua face Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa Tu te assentaste no tribunal julgando justamente Repreendeste as nações, destruíste os ímpios Apagaste o seu nome para sempre e eternamente Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações E tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas Mas o Senhor está assentado perpetuamente Já preparou o seu tribunal para julgar Ele mesmo julgará o mundo com justiça Exercerá juízo sobre povos com retidão O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido Um alto refúgio em tempos de angústia Em ti confiarão os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião Anunciai entre os povos os seus feitos Pois quando inquire do derramamento de sangue Lembra-se deles Não se esquece do clamor dos aflitos Tem misericórdia de mim, Senhor Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam Tu que me levantas das portas da morte Para que eu conte todos os teus louvores Nas portas da filha de Sião E me alegre na tua salvação Os gentios enterraram-se na cova que fizeram Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé O Senhor é conhecido pelo juízo que fez Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos Os ímpios serão lançados no inferno E todas as nações que se esquecem de Deus Porque o necessitado não será esquecido para sempre Nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente Levanta-te, Senhor Não prevaleça o homem Sejam julgados os gentios diante da tua face Põe-os em medo, Senhor Para que saibam as nações que são formadas por meros homens Provérbios capítulo 4 Ouve, filhos, a instrução do Pai E estái atentos para conhecer-lhes a prudência Pois dou-vos boa doutrina Não deixeis a minha lei Porque eu era filho tenro na companhia de meu Pai E único diante de minha mãe E ele me ensinava e me dizia Retenha o teu coração as minhas palavras Guarda os meus mandamentos e vive Adquire sabedoria Adquire inteligência E não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca Não a abandones e ela te guardará Ama-a e ela te protegerá A sabedoria é a coisa principal Adquire, pois, a sabedoria Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento Exalta-a e ela te exaltará E abraçando-a tu, ela te honrará Dará à tua cabeça um diadema de graça E uma coroa de glória te entregará Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras E se multiplicarão os anos da tua vida No caminho da sabedoria te ensinei E por veredas de retidão te fiz andar Por elas andando não se embaraçarão os teus passos E se correres não tropeçarás Apega-te à instrução e não a largues Guarda-a, porque ela é a tua vida Não entres pela vereda dos ímpios Nem andes no caminho dos maus Evita-o, não passes por ele Desvia-te dele e passe de largo Pois não dormem se não fizerem mal E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar Porque comem o pão da impiedade E bebem o vinho da violência Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito O caminho dos ímpios é como a escuridão Nem sabem em que tropeçam Filho meu, atenta para as minhas palavras As minhas razões inclina o teu ouvido Não as deixes apartar-se dos teus olhos Guarda-as no íntimo do teu coração Porque são vida para os que as acham E saúde para todo o seu corpo Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca E afasta de ti a perversidade dos lábios Os teus olhos olhem para a frente E as tuas pálpebras olhem direto diante de ti Pondera a vereda de teus pés E todos os teus caminhos sejam bem ordenados Não declines nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Provérbios capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei E o teu coração guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão os teus dias E te acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Atas ao teu pescoço Escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e bom entendimento Aos olhos de Deus e do homem Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Não seja sábio a teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Isto será saúde para o teu âmago E medula para os teus ossos Honra ao Senhor com os teus bens E com a primeira parte de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Filho meu, não rejeites a correção do Senhor Nem te enojes da sua repreensão Porque o Senhor repreende aquele a quem ama Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem Bem-aventurado o homem que acha sabedoria E o homem que adquire conhecimento Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata E maior o seu lucro do que o ouro mais fino Mais preciosa é do que os rubis E tudo o que mais possas desejar Não se pode comparar a ela Vida longa de dias está na sua mão direita E na esquerda riquezas e honra Os seus caminhos são caminhos de delícias E todas as suas veredas de paz É árvore de vida para os que dela tomam E são bem-aventurados todos os que a retém O Senhor com sabedoria fundou a terra Com entendimento preparou os céus Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos E as nuvens destilam o orvário Filho meu Não se apartem estas coisas dos teus olhos Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento Porque serão vida para a tua alma E adorno ao teu pescoço Então andarás confiante pelo teu caminho E o teu pé não tropeçará Quando te deitares não temerás Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares Não temas o pavor repentino Nem a investida dos perversos quando vier Porque o Senhor será a tua esperança Guardará os teus pés de serem capturados Não deixes de fazer bem a quem o merece Estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo Não digas ao teu próximo Vai e volta amanhã que tu darei Se já o tens contigo Não maquines o mal contra o teu próximo Pois habita contigo confiadamente Não contendas com alguém sem causa Se não te fez nenhum mal Não tenhas inveja do homem violento Nem escolhas nenhum dos seus caminhos Porque o perverso é abominável ao Senhor Mas com sinceros ele tem intimidade A maldição do Senhor habita na casa do ímpio Mas a habitação dos justos abençoará Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores Mas dará graça aos mansos Os sábios herdarão honra Mas os loucos tomam sobre si vergonha Provérbios de Salomão Capítulo 1 Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel Para se conhecer a sabedoria e a instrução Para se entenderem as palavras da prudência Para se receber a instrução do entendimento A justiça, o juízo e a equidade Para dar aos simples prudência E aos moços conhecimento e discernimento O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento E o entendido adquirirá sábios conselhos Para entender os provérbios e sua interpretação As palavras dos sábios e as suas proposições O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução Filho meu, ouve a instrução de teu pai E não deixes o ensinamento de tua mãe Porque serão como o diadema gracioso em tua cabeça E colares ao teu pescoço Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados Não aceites Se disserem Vem conosco a tocaias de sangue Embosquemos o inocente sem motivo Traguemos-los vivos como a sepultura E inteiros como os que descem a cova Acharemos toda sorte de bens preciosos Encheremos as nossas casas de despojos Lança a tua sorte conosco Teremos todos uma só bolsa Filho meu, não te ponhas a caminho com eles Desvia o teu pé das suas veredas Porque os seus pés correm para o mal E se apressam a derramar sangue Na verdade, é inútil estender-se a rede Ante os olhos de qualquer ave No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue E espreitam suas próprias vidas São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça Ela põe a perder a alma dos que a possuem A sabedoria clama lá fora Pelas ruas levanta a sua voz Nas esquinas movimentadas ela brada Nas entradas das portas e nas cidades Profere as suas palavras Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio E vós, insensatos, odiareis o conhecimento Atentai para a minha repreensão Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito E vos farei saber as minhas palavras Entretanto, porque eu clamei e recusastes E estendi a minha mão E não houve quem desse atenção Antes rejeitastes todo o meu conselho E não quisestes a minha repreensão Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição E zombarei em vindo o vosso temor Vindo o vosso temor como assolação E vindo a vossa perdição como uma tormenta Sobrevirá a vós aperto e angústia Então clamarão a mim Mas eu não responderei De madrugada me buscarão Porém não me acharão Porquanto odiaram o conhecimento E não preferiram o temor do Senhor Não aceitaram o meu conselho E desprezaram toda a minha repreensão Portanto comerão do fruto do seu caminho E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos Porque o erro dos simples os matará E o desvario dos insensatos os destruirá Mas o que me der ouvidos Habitará em segurança E estará livre do temor do mal Salmo 22 Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio E das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia E tu não me ouves De noite e não tenho sossego Porém tu és santo Tu que habitas entre os louvores de Israel Em ti confiaram nossos pais Confiaram e tu os livraste A ti clamaram e escaparam Em ti confiaram e não foram confundidos Mas eu sou verme e não homem O próprio dos homens e desprezado do povo Todos os que me veem Todos os que me veem zombam de mim Estendem os lábios e meneiam a cabeça Dizendo Confiou no Senhor que o livre? Livre-o, pois nele tem prazer Mas tu és o que me tiraste do ventre Fizeste-me confiar Estando aos seios de minha mãe Sobre ti fui lançado desde a madre Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe Não te alongues de mim Pois a angústia está perto E não há quem ajude Muitos touros me cercaram Fortes touros de bazã me rodearam Abriram contra mim suas bocas Como um leão que despedaça e que ruge Como água me derramei E todos os meus ossos se desconjuntaram O meu coração é como cera Derreteu-se no meio das minhas entranhas A minha força se secou como um caco E a língua se me apega ao paladar E me puseste no pó da morte Pois me rodearam cães O ajuntamento de malfeitores me cercou Traspassaram-me as mãos e os pés Poderia contar todos os meus ossos Eles vêm e me contemplam Repartem entre si as minhas vestes E lançam sorte sobre a minha roupa Mas tu, Senhor, não te alongues de mim Força minha Apressa-te em socorrer-me Livra a minha alma da espada E a minha predileta da força do cão Salva-me da boca do leão Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens Então declararei o teu nome aos meus irmãos Louvartiei no meio da congregação Vós que temeis ao Senhor Louvai-o Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o E temeio todos vós, sementes de Israel Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito Nem escondeu dele o seu rosto Antes, quando ele clamou, o ouviu O meu louvor será de ti na grande congregação Pagarei os meus votos perante os que o temem Os mansos comerão e se fartarão Louvarão ao Senhor os que o buscam O vosso coração viverá eternamente Todos os limites da terra se lembrarão E se converterão ao Senhor E todas as famílias das nações Adorarão perante a tua face Porque o reino é do Senhor E ele domina entre as nações Todos os que na terra são gordos Comerão e adorarão E todos os que descem ao pó Se prostrarão perante ele E nenhum poderá reter viva a sua alma Uma semente o servirá Será declarada ao Senhor a cada geração Chegarão e anunciarão a sua justiça Ao povo que nascer Porquanto ele o fez Oração pedindo por sabedoria Para tomar decisões Reflita também na passagem bíblica Do livro de Tiago No capítulo 1, versículo 5 Tiago 1, 5 Saiba como ganhar sabedoria E se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente E o não lance em rosto E ser-lhe-á dada Deus, nós oramos pedindo ao Senhor Sabedoria Para a nossa tomada de decisões Nós oramos para que o Senhor guie os nossos passos A tua palavra como Nós lemos há pouco Diz que se a gente tiver falta de sabedoria É só pedir ao Senhor E o Senhor dá Liberalmente, Senhor O Senhor não lance em rosto Tua palavra só instrui que a gente peça com fé E é isso que a gente vem aqui agora fazer Pedir com fé Não duvidando, Senhor Não duvidando Mas colocando diante de Ti, Senhor Esse clamor, Deus Para que, pela Tua misericórdia Nós sejamos atendidos, Deus Nós declaramos que precisamos de sabedoria Sabedoria do alto Sabedoria que é pura, é santa É pacífica, é cheia de bons frutos Sabedoria para que possamos tomar decisões Segundo o Teu coração Pedimos paz como árbitro dessas decisões, inclusive Pedimos ao Deus que o Senhor nos revista, Senhor Da sabedoria verdadeira, do alto Não a terrena, animal, diabólica Não, Senhor Nós queremos a sabedoria que vem do Senhor Vem do Teu altar Vem da Tua palavra, Deus Para que a gente possa tomar sabedorias, ó Deus Que... Para que a gente possa tomar decisões com sabedoria, ó Deus Que Te glorifiquem Nós oramos, ó Deus Contra toda a dispersão da nossa mente Contra toda a possibilidade de nos pautarmos Nos basearmos naquilo que não é a Tua sabedoria Nós clamamos, ó Deus Que o Senhor aclare a nossa mente Oriente os nossos pensamentos Instrua o nosso intelecto Visita a nossa mente Nossa inteligência Nossa inteligência Nossas iniciativas O campo das nossas decisões Vem pelo Teu Espírito Santo nos instruir Nos pegar pela mão E nos levar, Senhor Aos caminhos, aos lugares, às escolhas Que vão Te agradar Que Te glorificam Senhor, eu oro por isso nesse momento Para que o Senhor nos encha de sabedoria A cada decisão A cada minuto de decisão Decisões que podem mudar uma vida inteira Decisões que podem ter grandes consequências Decisões que vão abençoar ou amaldiçoar Decisões que vão produzir paz ou guerra Decisões que vão produzir, Senhor Construção ou ruínas Nós oramos, Deus, para que o Senhor nos ajude a acertar sempre Não para a nossa glória A êxito, vaidade, orgulho próprio Para que as pessoas olhando para nós Achem que somos diferenciados Por nossa competência própria Não, Deus, mas as decisões que vão desligar As chaves erradas E ligar, ó Deus, os botões As chaves que vão Conduzir a eternidade A juntar tesouros nos céus Onde o tesouro, Senhor É garantido por Ti Aonde o Senhor Ladrão não rouba Traça no Roy Na cidade eterna Nas ruas de ouro Na Jerusalém celestial No reino que jamais terá fim No novo céus Na nova terra No novo governo Contigo para sempre e sempre Senhor, nós oramos para Para aquilo que aponta Para essa eternidade Para esse rumo Não para as coisas terrenas apenas Porque a Tua palavra diz Que esperamos somente Nas coisas dessa terra Então somos os mais miseráveis De todos os homens Nós não queremos, Senhor Aquilo que A sabedoria humana, Senhor Que aponta para aquilo Que se pode perder Que é perecível Finito Limitado Humano Medíocre Fútil Nós oramos, Senhor Ao contrário Por aquilo, Deus Que o Senhor Realmente dá valor Então, Pai Clamamos do alto A sabedoria que vem de Ti Clamamos, ó Deus Que o Senhor nos inunde Nos batize Dessa sabedoria Para cada decisão, Senhor Que os nossos passos Nos ajude, Senhor A cada momento Em todos os campos Em que precisamos Tomar decisão Na vida espiritual Na vida secular Eclesiástica Na vida profissional Na vida financeira Nos nossos relacionamentos Nos casamentos Nas famílias Em que estamos envolvidos Na vida ministerial De cada irmão E cada irmã Que ora aqui comigo Pai, nós te agradecemos Pelos Teus grandes feitos Pelos lugares Que o Senhor Tem nos colocado Por aquilo Que temos conquistado Em Ti Pelos lugares Que temos atingido Nós te agradecemos Por aquilo Que nós nem sabemos Pelos livramentos E escapes E por aquilo Que o Senhor Está trabalhando A nosso favor Mas nós oramos Também E sobretudo Por aquilo Que está ao nosso olhar E que precisamos Decidir Resolver Vai a nossa frente Guia os nossos passos Nos dá sabedoria Na tomada de decisões É o que nós te pedimos hoje Em nome de Jesus Amém Amém E amém Deus te abençoe Meu irmão Deus te abençoe Minha irmã Com sabedoria do alto Para tomada de decisões Até a nossa próxima oração Salmo 18 Eu te amarei Ó Senhor Fortaleza minha O Senhor O Senhor é o meu rochedo E o meu lugar forte E o meu libertador O meu Deus A minha fortaleza Em quem confio O meu escudo A força da minha salvação E o meu alto refúgio Invocarei o nome do Senhor Que é digno de louvor E ficarei livre Dos meus inimigos Tristezas de morte Me cercaram E torrentes de impiedade Me assombraram Tristezas do inferno Me cingiram Laços de morte Me surpreenderam Na angústia Invoquei ao Senhor E clamei ao meu Deus Desde o seu templo Ouviu a minha voz Aos seus ouvidos Chegou o meu clamor Perante a sua face Então a terra Se abalou E tremeu E os fundamentos Dos montes Também se moveram E se abalaram Por quanto Se indignou Da suas narinas Subiu fumaça E da sua boca Saiu fogo Que consumia Carvões Se acenderam dele Abaixou os céus E desceu E a escuridão Estava debaixo De seus pés E montou Num querubim E voou Sim Voou Sobre as asas Do vento Fez das trevas O seu lugar Oculto O pavilhão Que o cercava Era a escuridão Das águas E as nuvens Dos céus Ao resplendor Da sua presença As nuvens Se espalharam E a saraiva E as brasas De fogo E o Senhor Trovejou Nos céus O Altíssimo Levantou A sua voz E ouve Saraiva E brasas De fogo Mandou As suas setas E as espalhou Multiplicou Raios E os desbaratou Então foram Vistas As profundezas Das águas E foram Descobertos Os fundamentos Do mundo Pela tua Repreensão Senhor Ao sopro Das tuas narinas Enviou Desde o alto E me tomou Tirou-me Das muitas águas Livrou-me Do meu inimigo Forte E dos que me odiavam Pois eram Mais poderosos Do que eu Surpreenderam-me No dia Da minha calamidade Mas o Senhor Foi o meu amparo Trouxe-me Para um lugar Espaçoso Livrou-me Porque tinha Prazer em mim Recompensou-me O Senhor Conforme a Minha justiça Retribuiu-me Conforme a Pureza Das minhas Mãos Porque Guardei Os caminhos Do Senhor E não me Apartei Impiamente Do meu Deus Porque Todos os Seus juízos Estavam diante De mim E não Rejeitei Os seus Estatutos Também fui Sincero Perante Ele E me Guardei Da minha Iniquidade Assim Que retribuiu-me O Senhor Conforme a Minha justiça Conforme a Pureza Das minhas Mãos Perante Os seus Olhos Com o Benigno Te mostrarás Benigno E com o Homem Sincero Te mostrarás Sincero Com o Puro Te mostrarás Puro E com o Perverso Te mostrarás Indomável Porque Tu livras O povo Aflito E abaterás Os olhos Altivos Porque Tu Acenderás A minha Candeia O Senhor Meu Deus Iluminará As minhas Trevas Porque Contigo Entrarei Pelo Meio De Uma Tropa Com Meu Deus Saltei Uma Muralha O caminho De Deus É Perfeito A Palavra Do Senhor É Provada É Um Escudo Para Todos Os Que Nele Confiam Porque Quem É Deus Senão O Senhor E Quem É Rochedo Senão Nosso Deus Deus É O Que Me Cinge De Força E Aperfeiçoa O Meu Caminho Faz Os Meus Pés Como Os Das Servas E Põe-me Nas Minhas Alturas Ensina As Minhas Mãos Para Guerra De Sorte Que Os Meus Braços Quebraram Um Arco De Cobre Também Me Deste O Escudo Da Tua Salvação A Tua Mão Direita Me Susteve E A Tua Mansidão Me Engrandeceu Alargaste Os Meus Passos De Baixo De Mim De Maneira Que Os Meus Pés Não Vacilaram Persegui Os Meus Inimigos E Os Alcancei Não Voltei Senão Depois De Os Ter Consumido Atravessei Os De Sorte Que Não Se Puderam Levantar Caíram Debaixo Dos Meus Pés Pois Me Singiste De Força Para Peleja Fizeste Abater Debaixo De Mim Aqueles Que Contra Mim Se Levantaram Deste Me Também O Pescoço Dos Meus Inimigos Para Que Eu Pudesse Destruir Os Que Me Odeiam Clamaram Mas Não Houve Quem Os Livrasse Até Ao Senhor Mas Ele Não Lhes Respondeu Então Os Esmi Sei Sei Como Pó Diante Do Vento Deitei Os Fora Como A Lama Das Ruas Livraste Me Das Contendas Do Povo E Me Fizeste Cabeça Dos Gentios Um Povo Que Não Conheci Me Servirá Em Ouvindo A Minha Voz Me Obedecerão Os Estranhos Se Submeterão A Mim Os Estranhos Descairão E Terão Medo Nos Seus Esconderijos O Senhor Vive E Bendito Seja o Meu Rochedo E Exaltado Seja o Deus Da Minha Salvação É Deus Que Me Vinga Inteiramente E Sujeita Os Povos Debaixo De Mim O Que Me Livra Dos Meus Inimigos Sim Tu Me Exaltas Sobre Os Que Se Levantam Contra Mim Tu Me Livras Do Homem Violento Assim Que Ó Senhor Te Louvarei Entre os Gentios E Cantarei Louvores Ao Teu Nome Pois Engrandece A Salvação Do Seu Rei E Usa De Benignidade Com Seu Ungido Com Davi E Com A Sua Semente Para Sempre Salmo 7 Senhor Meu Deus Em Ti Confio Salva-me De todos Os Que Me Perseguem E Livra-me Para Que Ele Não Arrebate A Minha Alma Como Leão Despedaçando-a Sem Que Haja Quem A Livre Senhor Meu Deus Se Eu Fiz Isto Se Há Perversidade Nas Minhas Mãos Se Paguei Com Mal A Aquele Que Tinha Paz Com Migo Antes Livrei Ao Que Me Oprimia Sem Causa Persiga O Inimigo A Minha Alma E Alcância Calque Aos Pés A Minha Vida Sobre A Terra E Reduza Ao Pó A Minha Glória Levanta-te Senhor Na Tua Ira Exalta-te Por Causa Do Furor Dos Meus Opressores E Desperta Por Mim Para O Juízo Que Ordenaste Assim Te Rodeará O Ajuntamento De Povos Por Causa Deles Pois Volta-te Para As Alturas O Senhor Julgará Os Povos Julga-me Senhor Conforme A Minha Justiça E Conforme A Integridade Que Há Em Mim Tenha Já Fim A Malícia Dos Ímpios Mas Estabeleça-se O Justo Pois Tu Ó Justo Deus Provas Os Corações E As Entranhas O Meu Escudo É De Deus Que Salva Os Retos De Coração Deus Julga O Justo E Se Ira Com O Ímpio Todos Os Dias Se O Homem Não Se Converter Deus Afiará Sua Espada Já Tem Armado Seu Arco E Está Aparelhado E Já Para Ele Preparou Armas Mortais E Porá Em Ação As Suas Setas Inflamadas Contra Os Perseguidores Eis Que Ele Está Com Dores De Perversidade Concebeu Trabalhos E Produziu Mentiras Cavou Um Poço E O Fez Fundo E Caiu Na Cova Que Fez A Sua Obra Cairá Sobre A Sua Cabeça E A Sua Violência Descerá Sobre A Sua Própria Cabeça Eu Louvarei Ao Senhor Segundo A Sua Justiça E Cantarei Louvores Ao Nome Do Senhor Altíssimo Provérbios Capítulo 2 Filho Meu Se Aceitares As Minhas Palavras E Esconderes Contigo Os Meus Mandamentos Para Fazeres O Teu Ouvido Atento A Sabedoria E Inclinares O Teu Coração Ao Entendimento Se Clamares Por Conhecimento E Por Inteligência Alçares A Voz Se Como A Prata A Buscares E Como A Tesouros Escondidos A Procurares Então Entenderás O Temor Do Senhor E Acharás O Conhecimento De Deus Porque O Senhor Dá Sabedoria Da Sua Boca É Que Vem o Conhecimento E o Entendimento Ele 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 Reserva A Verdadeira Sabedoria Para Os Retos Escudo É Para Os Que Caminham Na Sinceridade Para Que Guardem As Veredas Do Juízo Ele Preservará O Caminho Dos Seus Santos Então Entenderás A Justiça O Juízo E A Equidade E Todas As Boas Veredas Pois Quando A Sabedoria Entrar No Teu Coração E O Conhecimento For A Gradável A Tua Alma O Discernimento Te Guardará E A Inteligência Te Conservará Para Te Afastar Do Mal Caminho E Do Homem Que Fala Coisas Perversas Dos Que Deixam As Veredas Da Retidão Para Andarem Pelos Caminhos Escusos Que Se Alegram De Fazer Mal E Folgam Com As Perversidades Dos Maus Cujas Veredas São Tortuosas E Que Se Desviam Nos Seus Caminhos Para Te Afastar Da Mulher Estranha Sim Da Estranha Que Lisonjeia Com Suas Palavras Que Deixa O Guia Da Sua Mocidade E Se Esquece Da Aliança Do Seu Deus Porque A Sua Casa Se Inclina Para Morte E As Suas Veredas Para Os Mortos Todos Os Que Se Dirigem A Ela Não Voltarão E Não Atinarão Com As Veredas Da Vida Para Andares Pelos Caminhos Dos 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 Bons E Te Conservares Nas Veredas Dos Justos Porque Os Retos Habitarão A Terra E Os Íntegros Permanecerão Nela Mas Os Ímpios Serão Arrancados Da Terra E Os Transgressores Serão Dela Exterminados Salmo 17 Ouve, Senhor, a Justiça Atende ao meu clamor Dá ouvidos a minha oração que não é feita com lábios enganosos Sai a minha sentença de diante do teu rosto Atenda aos teus olhos a razão Provaste o meu coração Visitaste-me de noite Examinaste-me e nada achaste Propus que a minha boca não transgredirá Quanto ao trato dos homens Pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor Dirija os meus passos nos teus caminhos Para que as minhas pegadas não vacilem Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras Faze maravilhosas as tuas benevolências Ó tu que livras aqueles que em ti confiam Dos que se levantam contra a tua destra Guarda-me como a menina do olho Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas Dos ímpios que me oprimem Dos meus inimigos mortais que me andam cercando Na sua gordura se encerram Com a boca falam soberbamente Têm-nos cercado agora nossos passos E baixaram os seus olhos para a terra Parecem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa E com o leãozinho que se põe em esconderijos Levanta-te, Senhor Detém-no, derriba-o Livra a minha alma do ímpio com a tua espada Dos homens com a tua mão, Senhor Dos homens do mundo Cuja porção está nesta vida E cujo ventre enches do teu tesouro oculto Estão fartos de filhos E dão os seus sobejos às suas crianças Quanto a mim Contemplarei a tua face na justiça Eu me satisfarei da tua semelhança Quando acordar Salmo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância Perseguem furiosamente o pobre Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor Pela altivez do seu rosto O ímpio não busca a Deus Todas as suas cogitações são que não há Deus Os seus caminhos atormentam sempre Os teus juízos estão longe da vista dele Em grande altura e despreza aos seus inimigos Diz em seu coração Não serei abalado Porque nunca me verei na adversidade A sua boca está cheia de maldições De enganos e de astúcia Debaixo da sua língua A malícia e maldade Põe-se de emboscada nas aldeias Nos lugares ocultos mata o inocente Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre Armas ciladas no esconderijo Como o leão no seu covil Armas ciladas para roubar o pobre Rouba o pobre prendendo-o na sua rede Encolhe-se Abaixa-se Para que os pobres caiam em suas fortes garras Diz em seu coração Deus esqueceu-se Cobriu o seu rosto E nunca isto verá Levanta-te, Senhor Ó Deus, levanta a tua mão Não te esqueças dos humildes Porque blasfema o ímpio de Deus Dizendo em seu coração Tu não o esquadrinharás Tu o viste Porque atentas para o trabalho e enfado Para o retribuir com as tuas mãos A ti o pobre se encomenda Tu és o auxílio do órfão Quebra o braço do ímpio e malvado Busca a sua impiedade Até que nenhuma encontres O Senhor é Rei Eterno Da sua terra perecerão os gentios Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos Confortarás os seus corações Os teus ouvidos estarão abertos para eles Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido Afim de que o homem da terra Não prossiga mais em usar de violência Provérbios capítulo 5 Filho meu, atende a minha sabedoria A minha inteligência inclina o teu ouvido Para que guardes os meus conselhos E os teus lábios observem o conhecimento Porque os lábios da mulher estranha Destilam favos de mel E o seu paladar é mais suave do que o azeite Mas o seu fim é amargoso como absinto Agudo como a espada de dois gumes Os seus pés descem para a morte Os seus passos estão impregnados do inferno Para que não ponderes os caminhos da vida As suas andanças são errantes Jamais os conhecerás Agora, pois, filhos Dai-me ouvidos E não vos desvieis das palavras da minha boca Longe dela seja o teu caminho E não te chegues à porta da sua casa Para que não dês a outros a tua honra E não entregues a cruéis os teus anos de vida Para que não farte a estranhos o teu esforço E todo fruto do teu trabalho Vá parar em casa alheia E no fim venhas a gemer No consumir-se da tua carne e do teu corpo E então digas Como odiei a correção E o meu coração desprezou a repreensão E não escutei a voz dos que me ensinavam Nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido No meio da congregação e da assembleia Foi que eu me achei em quase todo o mal Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas Sejam para ti só e não para os estranhos contigo Seja bendito o teu manancial E alegre-te com a mulher da tua mocidade Como serva amorosa e gazela graciosa Os seus seios te saciem todo o seu amor E pelo seu amor sejas atraído perpetuamente E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher E te abraçarias ao peito de uma estranha Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor E ele pesa todas as suas veredas Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão E com as cordas do seu pecado será detido Ele morrerá porque desavisadamente andou E pelo excesso da sua loucura se perderá Salmo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração Contarei todas as tuas maravilhas Em ti me alegrarei e saltarei de prazer Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo Porque os meus inimigos voltaram atrás Caíram e pereceram diante da tua face Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa Tu te assentaste no tribunal julgando justamente Repreendeste as nações, destruíste os ímpios Apagaste o seu nome para sempre e eternamente Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações E tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas Mas o Senhor está assentado perpetuamente Já preparou o seu tribunal para julgar Ele mesmo julgará o mundo com justiça Exercerá juízo sobre povos com retidão O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido Um alto refúgio em tempos de angústia Em ti confiarão os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião Anunciai entre os povos os seus feitos Pois quando inquire do derramamento de sangue Lembra-se deles Não se esquece do clamor dos aflitos Tem misericórdia de mim, Senhor Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam Tu que me levantas das portas da morte Para que eu conte todos os teus louvores Nas portas da filha de Sião E me alegre na tua salvação Os gentios enterraram-se na cova que fizeram Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé O Senhor é conhecido pelo juízo que fez Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos Os ímpios serão lançados no inferno E todas as nações que se esquecem de Deus Porque o necessitado não será esquecido para sempre Nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente Levanta-te, Senhor Não prevaleça o homem Sejam julgados os gentios diante da tua face Põe-os em medo, Senhor Para que saibam as nações que são formadas por meros homens Provérbios capítulo 4 Ouve, filhos, a instrução do Pai E estai atentos para conhecer-lhes a prudência Pois dou-vos boa doutrina Não deixeis a minha lei Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai E único diante de minha mãe E ele me ensinava e me dizia Retenha o teu coração as minhas palavras Guarda os meus mandamentos e vive Adquire sabedoria Adquire inteligência E não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca Não a abandones e ela te guardará Ama-a e ela te protegerá A sabedoria é a coisa principal Adquire, pois, a sabedoria Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento Exalta-a e ela te exaltará E abraçando-a tu, ela te honrará Dará à tua cabeça um diadema de graça E uma coroa de glória te entregará Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras E se multiplicarão os anos da tua vida No caminho da sabedoria te ensinei E por veredas de retidão te fiz andar Por elas andando não se embaraçarão os teus passos E se correres não tropeçarás Apega-te à instrução e não a largues Guarda-a, porque ela é a tua vida Não entres pela vereda dos ímpios Nem andes no caminho dos maus Evita-o, não passes por ele Desvia-te dele e passe de largo Pois não dormem se não fizerem mal E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar Porque comem o pão da impiedade E bebem o vinho da violência Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito O caminho dos ímpios é como a escuridão Nem sabem em que tropeçam Filho meu, atenta para as minhas palavras As minhas razões inclina o teu ouvido Não as deixes apartar-se dos teus olhos Guardas no íntimo do teu coração Porque são vida para os que as acham E saúde para todo o seu corpo Sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca E afasta de ti a perversidade dos lábios Os teus olhos olhem para a frente E as tuas pálpebras olhem direto diante de ti Pondera a vereda de teus pés E todos os teus caminhos sejam bem ordenados Não declines nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Provérbios capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei E o teu coração guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão os teus dias E te acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Atas ao teu pescoço Escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e bom entendimento Aos olhos de Deus e do homem Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Não seja sábio a teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Isto será saúde para o teu âmago E medula para os teus ossos Honra ao Senhor com os teus bens E com a primeira parte de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Filho meu, não rejeites a correção do Senhor Nem te enojes da sua repreensão Porque o Senhor repreende aquele a quem ama Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem Bem-aventurado o homem que acha sabedoria E o homem que adquire conhecimento Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata E maior o seu lucro do que o ouro mais fino Mais preciosa é do que os rubis E tudo o que mais possas desejar Não se pode comparar a ela Vida longa de dias está na sua mão direita E na esquerda riquezas e honra Os seus caminhos são caminhos de delícias E todas as suas veredas de paz É árvore de vida para os que dela tomam E são bem-aventurados todos os que a retém O Senhor com sabedoria fundou a terra Com entendimento preparou os céus Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos E as nuvens destilam o orvário Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento Porque serão vida para a tua alma E adorno ao teu pescoço Então andarás confiante pelo teu caminho E o teu pé não tropeçará Quando te deitares, não temerás Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares Não temas o pavor repentino Nem a investida dos perversos quando vier Porque o Senhor será a tua esperança Guardará os teus pés de serem capturados Não deixes de fazer bem a quem o merece Estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo Não digas ao teu próximo Vai e volta amanhã que tu darei Se já o tens contigo Não maquines o mal contra o teu próximo Pois habita contigo confiadamente Não contendas com alguém sem causa Se não te fez nenhum mal Não tenhas inveja do homem violento Nem escolhas nenhum dos seus caminhos Porque o perverso é abominável ao Senhor Mas com sinceros ele tem intimidade A maldição do Senhor habita na casa do ímpio Mas a habitação dos justos abençoará Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores Mas dará graça aos mansos Os sábios herdarão honra Mas os loucos tomam sobre si vergonha Provérbios de Salomão Capítulo 1 Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel Para se conhecer a sabedoria e a instrução Para se entenderem as palavras da prudência Para se receber a instrução do entendimento A justiça, o juízo e a equidade Para dar aos simples prudência E aos moços conhecimento e discernimento O sábio o ouvirá e crescerá em conhecimento E o entendido adquirirá sábios conselhos Para entender os provérbios e sua interpretação As palavras dos sábios e as suas proposições O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução Filho meu, ouve a instrução de teu pai E não deixes o ensinamento de tua mãe Porque serão como o diadema gracioso em tua cabeça E colares ao teu pescoço Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados Não aceites Se disserem Vem conosco a tocaias de sangue Embosquemos o inocente sem motivo Traguemos-los vivos como a sepultura E inteiros como os que descem a cova Acharemos toda sorte de bens preciosos Encheremos as nossas casas de despojos Lança tua sorte conosco Teremos todos uma só bolsa Filho meu, não te ponhas a caminho com eles Desvia o teu pé das suas veredas Porque os seus pés correm para o mal E se apressam a derramar sangue Na verdade, é inútil estender-se a rede Ante os olhos de qualquer ave No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue E espreitam suas próprias vidas São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça Ela põe a perder a alma dos que a possuem A sabedoria clama lá fora Pelas ruas levanta sua voz Nas esquinas movimentadas Ela brada Nas entradas das portas e nas cidades Profere as suas palavras Até quando, ó simples Amareis a simplicidade E vós, escarnecedores Desejareis o escárnio E vós, insensatos Odiareis o conhecimento Atentai para a minha repreensão Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito E vos farei saber as minhas palavras Entretanto, porque eu clamei e recusastes E estendi a minha mão E não houve quem desse atenção Antes rejeitastes todo o meu conselho E não quisestes a minha repreensão Também da minha parte Eu me rirei na vossa perdição E zombarei em vindo o vosso temor Vindo o vosso temor como assolação E vindo a vossa perdição como uma tormenta Sobrevirá a vós aperto e angústia Então clamarão a mim Mas eu não responderei De madrugada me buscarão Porém não me acharão Porquanto odiaram o conhecimento E não preferiram o temor do Senhor Não aceitaram o meu conselho E desprezaram toda a minha repreensão Portanto, comerão do fruto do seu caminho E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos Porque o erro dos simples os matará E o desvario dos insensatos os destruirá Mas o que me der ouvidos Habitará em segurança E estará livre do temor do mal Salmo 22 Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio E das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia E tu não me ouves De noite e não tenho sossego Porém, tu és santo Tu que habitas entre os louvores de Israel Em ti confiaram nossos pais Confiaram e tu os livraste A ti clamaram e escaparam Em ti confiaram e não foram confundidos Mas eu sou verme e não homem Ó próprio dos homens e desprezado do povo Todos os que me veem zombam de mim Estendem os lábios e meneiam a cabeça Dizendo Confiou no Senhor que o livre? Livre-o, pois nele tem prazer Mas tu és o que me tiraste do ventre Fizeste-me confiar Estando aos seios de minha mãe Sobre ti fui lançado desde a madre Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe Não te alongues de mim Pois a angústia está perto E não há quem ajude Muitos touros me cercaram Fortes touros de bazã me rodearam Abriram contra mim suas bocas Como um leão que despedaça e que ruge Como água me derramei E todos os meus ossos se desconjuntaram O meu coração é como cera Derreteu-se no meio das minhas entranhas A minha força se secou como um caco E a língua se me apega ao paladar E me puseste no pó da morte Pois me rodearam cães O ajuntamento de malfeitores me cercou Traspassaram-me as mãos e os pés Poderia contar todos os meus ossos Eles vêm e me contemplam Repartem entre si as minhas vestes E lançam sorte sobre a minha roupa Mas Tu, Senhor, não Te alongues de mim Força minha Apressa-te em socorrer-me Livra a minha alma da espada E a minha predileta da força do cão Salva-me da boca do leão Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens Então declararei o Teu nome aos meus irmãos Louvartei no meio da congregação Vós que temeis ao Senhor, louvai-o Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o E temeio todos vós, sementes de Israel Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito Nem escondeu dele o seu rosto Antes, quando ele clamou, o ouviu O meu louvor será de Ti Na grande congregação Pagarei os meus votos Perante os que o temem Os mansos comerão e se fartarão Louvarão ao Senhor os que o buscam O vosso coração viverá eternamente Todos os limites da terra se lembrarão E se converterão ao Senhor E todas as famílias das nações Adorarão perante a Tua face Porque o reino é do Senhor E Ele domina entre as nações Todos os que na terra são gordos Comerão e adorarão E todos os que descem ao pó Se prostrarão perante Ele E nenhum poderá reter viva a sua alma Uma semente o servirá Será declarada ao Senhor A cada geração Chegarão e anunciarão a sua justiça Ao povo que nascer Porquanto Ele o fez O Senhor A cada geração A cada geração Legenda Adriana Zanotto